Boa tarde, senhores vereadores, todas as pessoas que nos assistem aqui no plenário, também através da TV Legislativa. Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que digitem suas senhas, que anotem suas presenças. E também já gostaria de pedir ao colega vereador Inês Mantal e também ao vereador Beto Tribes, por gentileza, para recepcionarem os nossos convidados para o momento solene na sessão de hoje. Foi convidado para ministrar uma bênção, para ministrar uma palavra aos senhores vereadores, aos servidores desta casa e a todos que nos assistem. O padre Raul Kestring, por gentileza, tome assento aqui ao nosso lado. e também o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor Jonatas Costa, o Black. Sejam muito bem-vindos, por gentileza, podem assentar-se aqui à minha esquerda. Fiquem à vontade, logo em seguida vocês terão a oportunidade de usar a tribuna para falarem aquilo que Deus já tem colocado em vossos corações. Convido, senhores vereadores, de conformidade com o artigo 89 do nosso regimento interno, para ouvirmos neste momento de pé a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Saquemos num hino de estrelas e flores, Saquemos num canto sublime de glórias e luz, As festas que os livres, frementes de autores, Se elevam nas terras gigantes da cruz. Quebram-se, ferram as cadeias, Rojam aos germas no chão, O povo nas ecopéias, Fuja a luz da redenção. Quebram-se, ferram as cadeias, Rojam aos germas no chão, Do povo nas ecopéias, puxa a luz da redenção O povo que é grande, mas não vingativo Que nunca a justiça e o direito calcou Com flores e festas, deu vida ao cativo Com festas e flores, o trono esmagou Quebrou-se ao chamado escravo e nesta grande nação É cada homem um bravo, cada bravo um cidadão Quebrou-se ao chamado escravo e nesta grande nação É cada homem um bravo, cada bravo um cidadão Em conformidade com o nosso regimento interno Convido o vereador Beto Tribes para fazer o momento bíblico Cumprimentando o vereador Marcos da Rosa, que preside dos trabalhos E todos que nos acompanham Faça a leitura dos Salmos 17 Ouve Senhor a causa justa, atende a meu clamor Dá ouvidos a minha oração, que procede de lábios não fraudulentos Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito Os teus olhos vêm com equidade Sondas-me o coração, de noite me visitas Provas-me no fogo a iniquidade Nenhuma encontras em mim A minha boca não transgride Muito obrigado, vereador Beto Tribes Também em conformidade com o nosso regimento interno Convido o vereador Marco Antônio Vanhovski Secretário desta casa Para fazer o momento de reflexão sobre o estatuto do idoso Estatuto do idoso, artigo 25 O poder público apoiará a criação de universidade aberta Para as pessoas idosas E incentivará a publicação de livros e periódicos De conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso Que facilitem a leitura Considerada a natural redução da capacidade visual Muito obrigado, vereador Marco Antônio Também convido a vossa excelência para me auxiliar na leitura do expediente Convido o vereador Marco Antônio Vanhovski Para fazermos neste momento A leitura do expediente Resumo do expediente Correspondentes e as recebidas Respostas do Departamento de Infraestrutura Estadual da Infra A proposição de vereadores Cópia aos autores Ofícios diversos A mesa diretora Ofícios do Executivo De números 10, 11, 12, 15, 16, 25, 37, 38, 42, 54, 55 E ofício do gabinete número 30 Cópia aos autores Ofício comunicando a sanção de leis do prefeito municipal A diretoria legislativa Mensagem de veto ao projeto de lei 69, 60 Ao processo competente com trâmite de veto total Em matéria do legislativo temos projetos de lei do alterido do vereador Jefferson Forres E do vereador Roberto Tribes Processá-los e a CCJ Emendas número 1 a 5 do vereador Robson Soares ao projeto de lei 1489 Ao processo competente Substitivo global de autoria dos vereadores Robson Soares e Vanderlei de Oliveira ao projeto de lei complementar 1493 Processar e a CCJ Indicações Dos vereadores Adriano, Fábio, Ivan, Jefferson, Jens, Mantal, Zeca, Marco, Marcos da Rosa, Mário, Odemar Becker, Roberto Tribes e Robinho Ao Executivo Requerimentos de voto de pesar do vereador Mário Ideobrand Como requer Matérias da ordem do dia Exclusiva Em fase de discussão em primeiro turno para oferecimento de emendas que não envolvam mérito A proposta de emenda à lei orgânica do município número 82 E Em fase de votação em segundo turno A proposta de emenda à lei orgânica do município número 80 A ordem do dia Seriam essas matérias, senhor presidente Muito obrigado, vereador Marco Antônio Convido os senhores vereadores As pessoas Que estão aqui presentes E a todos que nos assistem Para a partir desse momento passarmos aos pronunciamentos Do padre Raul Kestring E logo em seguida o pastor Jonatas Costa Agora Inicialmente ouviremos o padre Raul Kestring Dispondo o tempo de até 5 minutos Para o seu pronunciamento Senhoras e senhores vereadores Funcionários e funcionárias desta casa Comunidade que reunida inclusive pelos meios de comunicação Sinto-me honrado de estar com vocês neste momento A quem agradeço o convite De aqui estar Procedente do meu ilustre conterrâneo Mário Hildebrandt Vereador também desta casa E vejo neste gesto De convidar Pastor, padre, evangelizadores Enfim A Câmara de Vereadores Esta parceria Que por si só Já é abençoada Por nosso Deus e Pai Que deseja Que seus filhos e filhas Trabalhem Em conjunto E sem muitas delongas Quero trazer a minha mensagem Que encontramos Na profecia De Amós Capítulo 5 Versículo 24 Quero ver o direito Brotar como fonte E correr a justiça Qual riacho Que não seca Na verdade Senhores e senhoras Este é o lema Da 52ª Campanha da Fraternidade Na história da igreja no Brasil E neste ano de 2016 Essa campanha Assume caráter Ecumênico É a quarta Campanha da Fraternidade Ecumênica Da caminhada Evangelizadora Do nosso país Do nosso Brasil E com essa perspectiva De parcerias Encorajamos-nos Mutuamente a assumir O tema Desafio Desta campanha Casa comum Nossa responsabilidade E para conhecê-la Inicialmente Vejamos seu objetivo Geral Traçado pelo Conselho Nacional De Igrejas Cristãs Do Brasil O CONIC O objetivo Geral Desta campanha Assim Reza Asegurar O direito Ao saneamento Básico Para todas as Pessoas E empenharmos-nos À luz da fé Por políticas públicas E atitudes Responsáveis Que garantam A integridade E o futuro De nossa Casa comum Uma ingente Tarefa A todos E a cada um De nós Confiada Não é mesmo? E vendo Meu irmão Pastor Jonas Aqui Presente Lembro que Na história Do relacionamento Da caminhada Do movimento Ecumênico Pastor Jonas Os irmãos Luteranos Protestantes De quem descende Também A sua confissão Religiosa Foram Foram Aqueles Que Deram O primeiro Passo No início Do movimento Ecumênico Lá Por volta De 1910 Então Esta Perspectiva Ecumênica Realmente Nos encoraja A Enfrentarmos Juntos Esse Desafio E Em tempos De acontecimentos Degradantes Da vida No planeta E por inevitável Consequência As pessoas Este cuidado Que é inspirado No cuidado De Deus Torna-se Apelo Urgente Então cuidar Do planeta É também cuidar Propriamente Intensamente Das pessoas Estou aqui Para dizer-lhes Irmãos E amigos Que a igreja Em Blumenau Com diversas Denominações Nos juntamos Para responder A este chamado Do nosso Pai Criador No próximo Dia 14 Primeiro Domingo Da quaresma Às 17 Horas Na Catedral São Paulo Apóstolo Vamos nos reunir Em assembleia Celebrativa De gratidão A Deus E de compromisso Com a preservação Da sua Maravilhosa Criação E com o cuidado Dos irmãos e irmãs Mormente Os mais Fragilizados Que a benção E a luz Do nosso Deus e Pai Pelo seu Espírito Santo Pela presença De Jesus Entre nós Estejam muito Presentes Nas mentes De todos Os que Nesta casa Nesta cidade Se ocupam E se preocupam Com esta Nossa Região No sentido De torná-la Um lugar De veras Habitável Onde as Pessoas Possam Viver Com Verdadeira Dignidade Felizes E esperançosos É este O nosso Sonho E o sonho De Deus Que com a Sua graça E com a Nossa Colaboração Com certeza Vamos Atingir Fraternidade Casa Comum Nossa Responsabilidade Quero ver O direito Brotar Como fonte E correr A justiça Qual Riacho Que não Seca Amém Muito Obrigado Também ouviremos Neste momento O pronunciamento Do pastor Jonatas Costa Conhecido Cariosamente Como Black Pastor Jonatas A tribuna é sua Pastor Também é Líder Da Umar de Blue União Da Mocidade Das Assembleias De Deus De Blumenau E também é comunicador Apresentador Do programa A Voz Das Assembleias De Deus Que vai ao ar Todos os dias Das 12h30 Às 13h30 Através Da Rádio Clube A palavra é com o senhor Uma ótima tarde A todos os vereadores Aqui Presentes A comunidade Também Que está presente Aqui através Da transmissão É um prazer Muito grande Me sinto honrado De poder estar aqui Entre vocês Mais uma vez Pensei no que falar Para uma classe Tão seleta E eu Me recordei De que alguns dias Vocês iniciaram As atividades E para isso Eu trouxe um texto Que está no Salmo De número 90 E no verso 12 Que diz assim Ensine-nos a contar Os nossos dias E usar bem O nosso pouco tempo Para que o nosso coração Alcance A sua sabedoria Ano novo É propostas novas Vocês estão começando O ano de trabalho Aqui nessa casa E ano novo É aquele momento De pensar Em perder a barriguinha Em fazer exercícios Em ler mais livros Em sair um pouquinho mais Com a família Em tomar algumas Resoluções diferentes Enfim O nosso problema é Que muitas vezes Nós não queremos viver O novo Já no dia de hoje Por isso Talvez Que no final do ano Nós comemos tanto Nas festas Nos empanturramos Porque sabemos Que quando virar o ano Aí então Começam coisas novas E aí a dieta Começa E aí começam As novas resoluções O problema é Que nós vamos nos acostumando Com o Amanhã vamos consertar isso Amanhã faremos isso Amanhã resolveremos isso Deixa para amanhã Hoje nós vamos aproveitar E vamos curtir o dia de hoje Deixa o problema como está Deixa a dificuldade como está E a cada dia que nós perdemos A nossa resolução também se perde A nossa confiança também se mingua A nossa esperança também se vai Por isso Nós precisamos pedir Que nem o salmista Moisés Pediu aqui nesse salmo De número 90 No verso 12 Senhor Nos ensine A contar os nossos dias Para que o nosso coração Alcance sabedoria Que esse novo ano Que se inicia aqui nessa casa Seja um ano onde cada um dos senhores E cada um de nós Possamos orar assim Senhor me dê um coração Que conta cada dia Como uma nova oportunidade E que nós não venhamos A usar as promessas Que nós fazemos para amanhã Como desculpa para as negligências de hoje Que nós não venhamos A usar as promessas Para o dia de amanhã Como desculpa para as negligências Do dia de hoje Mas que nós possamos fazer hoje O que o dia de hoje Nos traz O dia de amanhã Não sabemos O dia de ontem Já se foi Só temos o dia de hoje Para trabalharmos O próprio Jesus disse Nós temos que trabalhar Enquanto é dia Porque a noite vem Quando nada mais pode fazer Eu desejo a todos vocês Um ótimo ano de trabalho Contem com a igreja evangélica Assembleia de Deus Contem com os pastores Contem com as nossas orações Contem com o nosso apoio E a minha oração É para que Deus faça prosperar O trabalho de cada um de vocês Que Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Nós queremos agradecer Na verdade Eu vou passar aqui ao presidente Para ter a honra também Até de fazer os agradecimentos Aos nossos convidados Passo a condição dos trabalhos Ao presidente desta casa Vereador Mário Hildebrandt Quero primeiro agradecer O vereador Marcos da Rosa E saudar a todos Que nos acompanham Pela TVL E pela internet Nosso vice-presidente Vereador Marcos da Rosa Junto com o segundo secretário Vereador Marcos Antônio Ivanhovski Que iniciaram esta sessão E quero de coração agradecer A presença do padre Raul Kestrin Meu conterrâneo lá de Mirim Doce Sempre é uma alegria Estar junto com o senhor Compartilhar momentos Deus tem nos dado bons momentos juntos Em vários eventos Cerimônias E também eu quero agradecer O pastor Jonatas Costa Da Igreja Assembleia de Deus É uma alegria podermos No início Essa é a nossa segunda sessão do ano Podermos ouvir Também a mensagem A palavra de Deus E que Deus nos permita Podermos Trabalharmos nessa direção E que Ela toque nossos corações Nossas ações E o nosso dia a dia Nesta Câmara de Vereadores E eu quero dizer Que vocês são muito bem vindos Se quiserem continuar em nosso meio Fiquem à vontade Mas tenho certeza que O dever e a tarefa De servir a Deus Lhes chama E é corrida também Então fiquem à vontade Se tiverem seus afazeres No dia a dia Obrigado mais uma vez Pela presença Levem um grande abraço A todos os membros Das vossas igrejas Ok Senhores vereadores Quero Lhes informar Que como não houve Nenhuma alteração de blocos Até o momento Comunicada Apenas na questão Da liderança A ordem dos pronunciamentos Continua A mesma Inicialmente O vereador Ivan Nats Depois bancada do PT Agora com o líder O vereador Adriano Pereira Depois bloco parlamentar PSD PSB PR Solidariedade Aí como líder O vereador Zeca Bombeiro E na sequência Bloco parlamentar PSDB PMDB PP IDEM O seu líder Vereador Marco Antônio Ivan Howski Depois líder do governo E ao final Momento da presidência Então Vereador Ivan Podemos iniciar Chamamos então Vereador Ivan Nats Que Do PDT Que dispõe do tempo De até Oito minutos A tribuna é sua Vereador Obrigado Vereador Mário Dobrande Obrigado Colegas Vereadores Comunidade Boa tarde Que nos acompanha pela televisão Também Boa tarde Eu Confesso que me preparei Hoje Para falar Sobre a questão Do transporte coletivo Transporte Coletivo Da cidade E também Do transporte Escolar Que já foi Um debate Que nós travamos No ano passado Aqui na Câmara Com um pedido De investigação Onde se Identificou A possibilidade De desvio De conduta De uma licitação Que o Ministério Público Diz Ser irregular E que teria Consumido 14 milhões De reais Dos cofres municipais Uma licitação Que foi fraudada Com documentação Viciada Para que tivesse Apenas um concorrente E esse concorrente Então distribuiu As linhas Verador Jefferson Forrest Verador Fábio Fidra O que aconteceu Eles pegaram Uma empresa Única Todos os ônibus Foram transferidos Para essa empresa Do transporte Escolar Essa empresa Colocou Todos os ônibus Como se fossem Do seu patrimônio Esses ônibus Essa empresa Participou Sozinha Do processo De licitação Do transporte Escolar E depois Ela devolveu Os ônibus Para Os seus Verdadeiros Proprietários E partilhou O serviço Então foi feita Uma licitação Planejada Desse Desse processo Foi identificado Pelo Ministério Público Diversas denúncias E no jornal De Santa Catarina De ontem A gente viu Que o governo Fez nova licitação E Se notou Que contratou-se Uma nova empresa Que na verdade É a mesma empresa Que ganhou a licitação É a mesma Só que através De uma nova licitação Pela metade Do preço Colegas vereadores Vereador Vandalei de Oliveira Vereador Betre Beto Vereador Mantal Se fez uma nova licitação E se contratou Pela metade Do preço Naquela época Nós tínhamos Lá Na diretoria De planejamento Diretoria O O O O Funcionário Que era o Lairton Leite Que já era Do CETEB No tempo do governo João Paulo Kleinobim E continuou Agora do prefeito Napoleão Bernardes Contra o Na fiscalização Eu acho importante Que nós Principalmente na comissão De transportes Façamos Mais uma vez Uma inquirição Desse cidadão Chamado Lairto Leite Para que ele venha Explicar Como foi possível Esquentar Aquela documentação Para que aquela única empresa Participasse Processo licitatório Então assim que formada A comissão De transporte Aqui na casa Deve ser nos próximos dias Nós vamos montar As comissões Eu vou convocar Os colegas Vendores Para a gente dar uma olhada Nisso com carinho Jornal de Santa Catarina Foi muito bem ontem Trouxe dados importantes E uma empresa Que prestava o serviço Para o município No governo passado Faz uma licitação E agora presta O mesmo serviço Verador Zeca Bombeiro Pela metade do preço É isso mesmo Que aconteceu Uma nova licitação O serviço Vai ser prestado Pela metade Do preço Isso é Carece de muitas investigações De muitas respostas Como aliás Muitos temas Carecem de muitas respostas Eu fiz uma visita Hoje Colegas vereadores Ao Asilo São Simeão E Só tenho a elogiar O Asilo São Simeão A limpeza A organização O exercício Que faz aquela casa A quantidade De idosos Que tem A dificuldade Que tem Para manter O Asilo São Simeão Mas Eu gostaria Que o governo Desse um pouquinho Mais de atenção Eu vou Pecar agora Para Para dizer Que no governo passado O governo Fazia o seguinte Eu quero que vocês Prestem bastante atenção O governo No governo passado Independente Do número De pessoas Que ocupavam O governo Pagava as vagas Que eram reservadas O governo Tem um convênio Com Se eu não me engano 60 vagas E ele Só usa 52 51 52 52 Essas vagas E só paga Por esses 51 52 E fica faltando Nos cofres Do Asilo São Simeão Porque o governo Não indica As vagas Estão reservadas Mas ele não paga Por essas vagas E no governo passado E sobre a administração Aliás A administração Exemplar Se eu não me engano Do Levi Se o vereador Mário Deobrande Me ajuda Que está no Serene Hoje né O Loverto Levi Ele conseguia Complementar Essa coisa E o Asilo São Simeão Ele se complementava De valores Eu preparei um quadro Aqui para mostrar Para os senhores A questão da realidade Do Asilo São Simeão Olha O resultado Do primeiro semestre Senhores vereadores Do Asilo São Simeão O Asilo São Simeão Vem acumulando Um déficit De déficit Por idoso Na casa Por idoso Na casa Asilar Olha No primeiro semestre De 2015 Segundo meus cálculos E os dados Que nós observamos Levantando As despesas E notas E informações Que nós recebemos E também Pelo que foi publicado O Asilo São Simeão Vem Vem por ordem Dessa defasagem Ou seja O governo Tem um acordo De pagar 60 vagas Mas só paga 50 51 O Asilo São Simeão Vem acumulando Por ordem Dessa ausência De vagas No primeiro No mês No mês Foi o primeiro No mês de fevereiro 185 reais Depois Teve uma melhora Porque ocuparam Se as vagas 7,90 De diferença Por idoso 27,55 693 De déficit 286 Até que chegou No mês de junho Que é quando a gente Terminou de copular Todos os dados Em 304 De negativo Por idosos Conselho a parte Sim E uma honra Vereador Marido Branco Que você Eu tenho informação Que você Coordenou muito bem O tempo que teve Na CEMUDES Essa questão Vereador Ivanatas Primeiro eu acho Que tenho que lhe Parabenizar Pela fala Em relação Ao São Simeão E aí Quero lhe dizer Que é um grande desafio Cuidar de uma entidade E manter uma entidade O São Simeão É uma delas Ainda mais Na questão Que você Muitas vezes Enfrenta De doenças E dificuldades Com os idosos E nós sabemos E aí eu acho Que o líder do governo Pode nos ajudar Nessa questão Nós sabemos Que há demanda Reprimida De idosos Querendo ir Para o São Simeão E me parece Que há uma dificuldade De envio Ou dificuldade financeira Não sei exatamente Mas o líder do governo Pode colocar Para que essa Fila de espera Seja reduzida Para que a população Que necessita Atendida Porque equacionaria As duas coisas A necessidade Da população E também a necessidade Do São Simeão Da sua manutenção Então acho Que a sua reflexão É importante E o São Simeão É uma grande entidade Aí no atendimento Da população E tem feito Um grande trabalho E merece Os nossos louvores E os nossos créditos Realmente Vereador Mario O que me preocupa E eu tenho certeza Que preocupa A vossa excelência também É de que Uma política De gestão Da casa São Simeão A medida que o governo Está distribuindo recursos Para outras entidades E está Mandando idosos Para outras entidades E deixando O São Simeão Com um vácuo Com vagas reservadas E porém Pelas quais Ele não paga Está criando Uma dificuldade Que pode Desativar O São Simeão Pode desativar O São Simeão Isso nos preocupa Muito Eu vou depois Disponibilizar Essa tabela Porque a medida Com uma casa Que nem aquela Que tem prejuízos Porque tem um déficit Financeiro Por idoso Por ordem Da falta De recursos Da secretaria De 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 Social E essa Mesma secretaria Remete Os nossos idosos Para outras casas E deixa O vácuo financeiro Na casa São Simeão Ela contribui Para a queda Da qualidade Da nossa casa Então é importante Que a gente tenha Essa política Dos idosos Muito bem Fortalecida E pediu ao prefeito Os órgãos Principalmente Secretaria De Assis Social Que dê uma olhada Nisso As vagas Reservadas Pelo município Devem ser quitadas Usadas Ou não Já que o planejamento Financeiro E aqui o vereador Pode falar muito bem Que é um administrador Muito mais competente Do que eu Muito mais conhecedor Dos números Do que eu De que quando você Reserva vagas E não recebe por ela Você cria esse déficit Financeiro Que está levando O descrédito Está levando a quebra 30 segundos Para a sua conclusão Eu agradeço Vossa excelência E pedir mais uma vez Uma reflexão Da Secretaria De Assistência Social Principalmente O secretário Mengarda No sentido De fortalecer O repasse De verbas Para essa casa Nós estamos vivendo A época dos idosos Não é Eu tenho todos aqui Em muito pouco tempo Seremos todos idosos Seremos um país De idosos E a política De De cuidar Dos idosos Deve ser Olhada com muito mais atenção Nós não podemos permitir Que essa casa centenária Que a casa são Semião Entre No discreto Da qualidade Que entrega a população Obrigado Na sequência Nós estamos acompanhando E quem nos acompanha Ou vai nos acompanhar Em suas casas Líder do governo Vereador Neste momento Vereador Robinho Solicito a vossa excelência Que articule com o secretário Mengarda Com a polícia civil Com o conselho de segurança Do grande Garcia Ou melhor Com o consegue blue Para que o governo Articule uma força tarefa Para reavaliar Juntamente com os síndicos A situação de todas as unidades Do programa Minha Casa Minha Vida Porque é inconcebível Que ainda Depois de tantos anos A população De uma forma Ou de outra Levada A Minha Casa Minha Vida Em Blumenau Esteja sendo Escorraçada De dentro Das suas Unidades habitacionais Dizer, senhores Que eu fui buscar No Transparência Do final do ano E verifiquei Que o município De Blumenau Vereador César Sim A terceira maior cidade Do estado de Santa Catarina Ainda depende Ainda depende E que bom E tem recebido Recebeu Exatos Do governo federal Durante o ano De 2015 5.786.530 reais Só do governo federal Para atender A política Do Bolsa Família No município de Blumenau Infelizmente Talvez a situação Só não seja Melhor no município de Blumenau Porque tem muita gente Que está sendo impedida E talvez o vereador Zeca Bombeiro Trabalhe isso hoje Muita gente Em Blumenau Está sendo impedida De manter as crianças Nas creches E nas escolas Por sua vez E eu vi o informe Blumenau Trabalhando muito isto Vi a imprensa Trabalhando muito isto Alexandre Durante Período de final do ano Início do ano Infelizmente Blumenau Paga um preço Muito caro Desde Entre aspas A privatização Do Samai Em Blumenau Porque durante o período De final do ano E agora No começo do ano Início de verão Tenho convicção De que todos Aqui receberam Vários contatos Que foram fazer Visitas No município de Blumenau A população Que foi privada Do sagrado líquido Da água Casas Que ficaram Mais de semanas Sem receber Uma gota D'água Mais de uma semana E olha Senhores Esta informação Eles não Passaram Tecnicamente Ainda De qual é a razão Mas quero dizer De que fiquei Pasmo Com isto Porque eu fui Buscar Só Só Do ministério Das cidades O Samai Recebeu Dois contratos De mais De 25 milhões De reais Já em 2014 Para investir No sistema De tratamento De água Em Blumenau E olha Que o crescimento Vegetativo No município De Blumenau Não tem sido Muito grande Não tem sido Muito grande E pior A conta D'água Vai chegar lá A conta Do lixo Vai chegar lá A conta Do esgoto Vai chegar lá Só que Vento Com vento Não dá Para tomar banho Não naquilo Que culturalmente Nós estamos Acompanhando E fomos acostumados Tem gente Que faz lavação De carro a seco Agora O ser humano Ainda não foi inventada Esta modalidade E talvez O Matias A equipe E o Tucanato Resolva Esta situação No município De Blumenau Porque É inconcebível E inconcebível Ainda senhoras e senhores Considerando Que o orçamento Do Samai Só o orçamento Do Samai É superior A 150 milhões De reais Nós voltamos E estamos Regredindo Também no Samai Presidente Mais um minuto Para eu poder concluir Mais um minuto Para a sua conclusão Vereador Me preocupa isto E já dizia isto Há anos Me preocupa isto Se não estão fazendo Com o Samai A mesma coisa Com que fizeram Vereador Beto Tribes Com o transporte coletivo No município de Blumenau Com o esgoto No município de Blumenau Precarizando Para privatizar E falo aqui Ainda com jeitinho Com cuidado Porque nas casas Que eu fui A população Não é Mara Não é a Mara Que trabalha comigo não A Mara Lá de cima Da Itopavazinha Estão convidando O prefeito Para botar os pés Naquela rua Convidando A direção Do Samai Para pôr os pés Naquela rua O pessoal O pessoal da Fritz Brooke está convidando O pessoal Para pôr os pés Naquela rua E também está convidando Os vereadores Da base de governo Para se movimentarem E cobrarem Uma ação Em definitivo Porque Blumenau Não tem problema De falta de água Tem problema De falta de gestão E isso está acontecendo De uma forma Vergonhosa Muito vergonhosa Especialmente Nos últimos períodos Era isto Por enquanto Na tarde de hoje Na sequência Nós chamamos O vereador Jefferson Do PT Que dispõe também Do tempo De até 5 minutos Boa tarde Senhor Presidente Senhores vereadores Quem nos acompanha Aqui No nosso plenário E também Pelos veículos De comunicação Do nosso Parlamento Municipal Quando eu vejo Presidente A relação De vossa excelência Com o vereador Ivan Atz Eu fico até assustado Fico imaginando O que não terá acontecido Para essa relação Ter mudado tanto E Senhores Eu acho que nós Temos que fazer Uma reflexão E me proponho A esse ano Fazer Essas reflexões Aqui na tribuna Do nosso parlamento Para que Consigamos Fazer o debate Que está No seio da sociedade Que a sociedade Espera da Câmara De vereadores Por isso que eu digo O físico britânico Stephen Hawking Que era Obcecado Pelo tempo Obcecado Pelo tempo Até porque Deram Muito pouco Tempo De vida a ele E Está vivo Até hoje Ainda Há tempo Ainda Há tempo Senhores Vereadores Ainda Há tempo De vossas Excelências Fazerem O debate Isonômico Na sociedade Mas eu também Não culpo Só vossas excelências Por terem Aqui vendido As suas prerrogativas Em troca Das benesses Que o prefeito Lhes dá Estive hoje No terminal Do aterro Passei boa parte Da manhã No terminal Do aterro E O povo Da nossa cidade A população É unânime É unânime Em rejeitar O que está colocado Por transporte Por transporte coletivo Para a cidade Os ônibus Que o CETER Fez vista grossa Aí Documentos Que dizem Que o ônibus É de uma cor É outra Ônibus Sem condições De fato De operar De operar Um sistema E não colocar em risco A vida Do cidadão Está aí A população Rejeita A população Sofre E não aguenta Mensagens Chegam Todos os dias Eu acredito Que para vocês Também Desse descontentamento Desse descontentamento Da sociedade Com o momento Cito o exemplo Lá O extremo Norte Da cidade Divisa Com uma saranduba Hoje a população Tem que andar Sete quilômetros Para poder pegar O transporte coletivo Nova Rússia Vereador Vanderlei A mesma situação Então A cidade Hoje Exige Uma cobrança E uma mudança De fato E por que Eu não condeno Só a voz De excelência Por terem Entregado As prerrogativas De vereador Ao executivo A imprensa Quando fala Da imprensa E a gente fala De uma forma Um pouco Genérica Genérica Poderíamos citar Veículo Por veículo A gente fala De uma forma Um pouco genérica A imprensa Hoje Da cidade De Blumenau Vendida Comprada Com verba Pública Comprada Com verba Pública Faz um esforço Mais um esforço Para tentar Resgatar A credibilidade Do prefeito Impressionante Chega a ser patético Ouvir a rádio Hoje de manhã E o esforço Do apresentador Do programa Para tentar Contrapor A manifestação Popular Era impressionante Impressionante O que acontece E aí vai Para a televisão Aí vai Para o jornal Impresso Vai Para uma Boa parte Dos blogs E sites Da cidade Uma boa parte E aí A gente faz Aquela velha Pergunta Que serviço Estão prestando Para a nossa Democracia Que serviço É esse É um processo De mercantilização Da comunicação Mercantilização De fato De mercantilização Para alugar a boca O esforço Que tem hoje Para resgatar Para tentar Dar credibilidade Do prefeito É descomunal E vai inclusive Para membros Do ministério público Que lá Na loja Da maçonaria Acertam Com o prefeito E vão dar entrevista Tentando justificar O injustificável Que papel Serve Para a sociedade Que papel Isso serve Para a sociedade Então E eu digo isso Em quase todas As esferas Também acontece Já aconteceu No passado Acontece No presente Em todas As esferas Do nosso Sistema Federado Acontece Para não dizerem Que eu não estou aqui E não estou falando Do governo federal Eu não entendo Até hoje Como é que O governo federal Patrocina a Veja Com os Correios Com a Caixa Econômica Não entendo Queria entender E tantos outros Veículos de comunicação Que hoje também São comprados Por verba pública Por isso eu digo O grande desafio Da nossa democracia É tirar A moral de cueca É tirar A moral de cueca De muitos O grande desafio Da democracia Brasileira É acabar Com a verba De publicidade Esse é o grande desafio Para ir A imprensa De fato Prestar o serviço Público E de comunicação De qualidade Que é isso Que a sociedade Precisa Pode ter certeza O dia que isso acontecer Daremos saltos E passos Importantes Para resgatar A credibilidade Da política A credibilidade Das nossas instituições E também A credibilidade Da imprensa brasileira Obrigado Na sequência Ouvimos o líder Da bancada do PT Vereador Adriano Pereira Que dispõe Do tempo De até 6 minutos Boa tarde Senhores vereadores Que nos acompanham No plenário E seus lares Através da TVL Queria inicialmente Em primeiro lugar Como líder da bancada Do Partido dos Trabalhadores Tendo em vista As matérias vinculadas Na imprensa Que a executiva Do Partido dos Trabalhadores E a nossa bancada Deliberou E nos posicionamos Contra possíveis Propostas de reajuste A serem aplicadas Na renumeração Do salário Dos vereadores Quero iniciar As fotos A inauguração Das quadras cobertas Ontem na região Norte da cidade Comentar aí Na escola Felipe Schmidt João Joaquim Fronza Pedro I Que contaram Com o recurso Do governo federal Obras estas Que há muito tempo Estão sendo esperadas Pela comunidade Por essas escolas Pelos alunos Professores Pais Pelas APPs Que inúmeras vezes Estivemos aqui Reivindicando também Cobrando Por estarem paradas Pela demora Na execução Enfim Ontem me causou Certa indignação Nas falas do vereador Poriense E também Ex-vereador Elinice Quando na solenidade Disseram Que o governo federal Vereador Vanderlei Ajudou apenas Com a cobertura Das quadras Imagina Apenas a cobertura Das quadras Não quis acreditar Outras pessoas Ao meu lado Também não Pois a cobertura Era o principal Inclusive chovia Na hora da solenidade E graças a cobertura Todos puderam estar Abrigados da chuva Para o discurso Do prefeito Como a partir de agora Estarão abrigados Todos os alunos Dessas escolas Vereador Beto Tribes Não só da chuva Mas do sol Também Nessas escolas Nos impressiona Claro a capacidade Desse governo Em querer abafar E desfazer Dos investimentos Federais Aqui da cidade Divulgando e alardeando Inúmeras obras Que jamais seriam possíveis Sem o apoio Do governo federal E é preciso reconhecer Essa parceria Vereador Certo assim Com o nosso município Como muitas vezes Reconheço aqui Ou um outro pedido Atendido pelo poder público Através de nossas Indicações Aqui nesta casa Mas estão aí Três novas quadras Cobertas O poder público Fez a sua parte Com a importante Significativa ajuda Do governo federal Vereador Marcos da Rosa Falando em governo federal Tem algumas fotos Para ilustrar Agora na sequência No dia de ontem Percorri diversas regiões Da cidade Bairros e comunidades E pude ver Em diversos Outros investimentos Do governo federal Aqui da cidade Por sinal Obras exclusivas Da atual administração São raras de se ver Embora divulguem na imprensa Uma série de coisas Onde obviamente Não citam Que no caso De ruas pavimentadas Muitas são com emenda Parlamentar Do nosso deputado Desso Lima Poderia citar exemplos Como Rua dos Imigrantes Chipre, São Domingos Bruno de Schiraiber Rodolfo Frott No arrendamento Primeiro trecho Em breve iniciando A Rua Pau Hermann Rosenvassar Leopoldo Costner Na Vila Itopava Oswaldo Mecho Enfim outras Também tem novas pontes Com alocação Através do Fundam Com indicação Da deputada Ana Paula Tem obras Do Minha Casa Minha Vida As obras Dos ribeirões Da cidade Contenção Desastoreamento Limpeza Obras de grande vulto O vereador Beto Tribestre Tem acompanhado Por exemplo Da região da Fortaleza Novas pontes Através do Parque Drenagem Com obras E andamento No Progresso Na Velha Tem uma agenda Reforma E ampliação Do Agenda Velha Também com emenda Parlamentar Do Deputado Tem uma nova escola De ensino médio Na Itopavazinha Sendo construída Em parceria Com o Governo do Estado Com recursos federais Também tem a ponte Da Rua Jacobinais Aguardada há muitos anos E andamento Com conclusão Da pavimentação Através do PAC E também Pavimentação De outras ruas Importantes Através do Ministério Das Cidades Como a Rua Vale do Celque E mais algumas Que aos poucos Estarei mostrando Aqui nesta casa Para a sociedade Saber desses investimentos E não continuar pensando Que o Governo Federal Não tem olhado Para Blumenau E não se enganar Com a relação Das obras divulgadas Pela Prefeitura Onde eles não divulgam A fonte dos recursos Ou quem viabilizou Muitos deles Para poder Cedo a parte Ao vereador Jefferson Ouvimos em a parte O vereador Jefferson Forrest Vereador Adriano Obrigado pela parte Eu quero parabenizar O discurso de Vossa Excelência Que traz esses dados Isso é importante Que a gente tome conhecimento Que a gente tome conhecimento Porque o Governo do Napoleão Adotou uma estratégia Muito feia Que é esconder E fugir Da sua responsabilidade A todo momento Fica culpando Crise Brasília Oriente Médio A Síria E não assume A sua responsabilidade Então está aí O que Vossa Excelência Trouxe Parabéns E para o Governo Municipal Que assumam As suas responsabilidades E pare de culpar Terceiros Pelos problemas Que vem acontecendo Parabéns A Vossa Excelência Obrigado Vereador Jefferson Não divulgam a fonte Dos recursos Ou quem viabilizou Muitos deles Para poder Terem o que mostrar ainda Porém Sem reconhecer as parcerias Sendo injustos Como deu o exemplo de ontem Falas onde frisaram O Governo Federal Ajudou apenas com o telhado A cobertura da quadra É lamentável É lamentável E tem muito mais a ser registrado As ciclovias Que estão em obras E andamento Pode reprisar as fotos Se quiser Ali Em algumas ruas Também Com recurso do PAC Como na rua Frederico Ienz E outras na cidade Mais de 200 lousas digitais Tem uma foto aí Só da lousa agora Digital Ali Equipamento de alta tecnologia Vereador César Assim Que está sendo entregue A rede municipal de ensino Enviadas também Pelo Ministério da Educação Equipamentos de excelente Qualidade Marca Que ajudarão a melhorar Ainda mais A qualidade de ensino De nossa cidade Onde professores Deverão passar pelo treinamento Através da Secretaria de Educação Para poder usar Nas escolas Sendo que todas Da rede municipal Devem ser beneficiadas E falando em Governo Federal Tem também algumas fotos ali Apesar dessa responsabilidade Não ser apenas De nós vereadores Vereador Beto Tribes Mas de todo o Vale do Itajaí Todos os empresários Todas as forças políticas Independente de partido De nossos representantes Na esfera estadual e federal Aí as fotos da 470 Tem acompanhado também As obras da 470 Que andam Nos dois trechos Com dois trechos pendentes E que continuaremos cobrando Como muitas outras obras Aqui dentro da cidade Que também não andam A tal Ponte do Centro Por exemplo Nem aqui nem ali A Ligação Velha Garcia Sequer projeto tem Mas vamos cobrar Pois essa é uma obra de interesse Não apenas de Blumenau A 470 Do Vale do Itajaí Mas também De todo o Estado de Santa Catarina E para finalizar Como diz Um companheiro nosso Nesta casa Não dizer que não falei das flores Quero aqui falar Aqui está as fotos Que estou acompanhando Tem as fotos ali As obras em andamento Na rua Iona Radlitz No Paço Manso Que estamos acompanhando Ao lado da comunidade E pela qual muito lutamos Junto com a Comissão da Rua E a Associação de Moradores Do Ribeirão Branco Outro pedido Que também foi atendido Lá foi a iluminação pública Da rua A nova iluminação pública Da rua Como foi também E está sendo atendida No dia de hoje Na rua Hermann Bartel A sinalização primária Definida em projeto E a implantação Da nova iluminação pública Diversas indicações Tínhamos feito Para essas melhorias E registramos aqui O agradecimento Ao setor de iluminação pública Secretário de Serviços Urbanos Pois o secretário Rafael Inclusive Dias atrás Esteve com a nossa equipe Nossa assessoria Juntamento com o Nauce E outros assessores Nesses locais Aí estão as indicações Os requerimentos Os ofícios Todas as provas aí Dos diversos encaminhamentos Que fizemos E também com visitas Em locos Com os responsáveis Dos devidos departamentos E se comprometeram Conosco De atender Essas melhorias Tanto na rua Iona Radles Como também Na rua Hermann Bartel Que estamos acompanhando Então também Presidente Mário A gente registra aqui Aquilo que eu sempre falei Se tiver mais um Mais 30 Mais um minuto Para a sua conclusão Obrigado Devido a parte Vereador Jefferson Só para frisar aqui também Como eu sempre falei E aqui todos os vereadores São testemunhas disso Vereador Marcos da Rosa Que quando Apesar que serem poucas Mas quando tiverem Indicações Requerimentos Atendidos Deste vereador Que não são para este vereador São para a comunidade Que representa Para o povo de Blumenau Que representa Vamos fazer aqui O devido registro Como ficou registrado Aqui também E vou trazer Inúmeras outras oportunidades Que eu comecei agora A caravana aí Por diversos bairros da cidade Muitos e muitos Outros investimentos Do governo federal Muitas e muitas Outras obras Que só estão sendo possíveis Serem realizadas Serem alardeadas Inauguradas Comemoradas Pela atual administração Graças a parceria Do governo federal Ou graças ao investimento E muitas delas Inclusive na totalidade Aqui na cidade Agora ouviremos o bloco Parlamentar PSD PSB E PR Solidariedade Inicialmente o seu vice-líder Vereador Fábio Fiedler Que dispõe do tempo De até 4 minutos Muito obrigado Muito obrigado Presidente Mário Todos os membros Da mesa diretora Boa tarde Os senhores vereadores Uma boa tarde especial A todo o público Presente aqui no plenário Da Câmara Municipal E uma boa tarde A você também Que nos acompanha Através da internet Ou das câmeras Da TV Legislativa O assunto que me traz A tribuna desta tarde É educação Vereador Márcio da Rosa Eu não vou me ater A falar sobre As oportunidades Que tivemos ontem De compartilhar Do primeiro dia Do ano letivo Com algumas escolas Em alguns locais Onde a Câmara Também se fez presente Vereador Mário Nas inaugurações De quadra Entregas de agenda Uniforme E das lousas digitais Acho que a gente Evolui ao longo Desse tempo Positivamente Na educação De várias formas Desde Da concentração De esforços Vereador Adriano Vereador Vanderlei Do próprio governo federal Nos investimentos De educação Em todos os níveis Até Na compreensão E no embate Formulado Na Secretaria Do Estado De Educação Pelo secretário Eduardo Deschams Que se reflete Também Aqui Meu caro amigo Professor Rodrigo Na educação Municipal Mas hoje Quero Desses níveis Todos de educação Que existe Concentração Por parte dos governos Falar Sobre A educação infantil A creche O local Do primeiro Do primeiro encontro Da criança Com a sua formação Que vai Que vai lhe ser peculiar Ao longo De toda a juventude Ao longo De toda a sua formação De caráter E de vida A educação infantil Por mais Que todos os governos Tenham se esforçado Ao longo Do período Ainda Deixa Muito A desejar Principalmente Vereador Marco Naquilo Que se trata De atender De forma Universal A todos Como eu disse Passos Sempre foram dados A gente nunca Retroageu Sempre evoluiu A gente nunca Foi para trás A gente sempre Foi para frente Mas ainda pouco Todo dia Não passa dia Vereador Marcos da Rosa Que eu não sou procurado Por uma família Solicitando Pedindo Muitas vezes Implorando Para que possa ter Condição de trabalho Para que possa ter A possibilidade De aumento Da renda Da família Ou da própria Subsistência Da família Uma vaga Para uma criança Na creche No ensino infantil E aí No tempo de crise Meu presidente Ivo Radlisch No tempo de crise Muitas vezes Os governos Se acovardam No tempo de crise O primeiro impacto É Vamos aumentar Imposto Para arrecadar mais Aí a gente consegue Superar a nossa crise E vamos para frente E nós temos Que criar A possibilidade Do aculturamento De quebrar De quebrar Esse estigma De que nós não podemos Fazer parcerias Entre o poder público E a iniciativa privada Para resolver os problemas Inclusive O da educação infantil No meu ponto de vista Passou o tempo Verador Zeca Bombeiro De fazer um convênio Sério Um convênio decente Um convênio Que consiga Mensurar A capacidade Das escolas Privadas Das creches privadas De atender Com qualidade E com profissionais Adequados Para que a gente Possa Oferecer Ofertar Para que o poder público Possa pagar As vagas Privadas Para as crianças Que não conseguem Ser atendidas Na rede pública Vereador Mário Vossa Excelência Tem um minuto Da mesa E um minuto Do seu líder Para concluir Seu pronunciamento Dois minutos Muito obrigado Meu recém Possado líder Zeca Bombeiro Do nosso bloco E agradeço muito Pela colaboração Mas principalmente Que eu sei Que Vossa Excelência Deu esse tempo Porque também É um entusiasta Que nós tenhamos Cada vez mais E melhor O atendimento Feito às crianças Na educação infantil Passou o tempo Como eu disse Senhores De nós ousarmos Na administração Pública E termos A possibilidade Vereador Zeca Bombeiro De universalizar O atendimento Das creches Em todos os municípios Mas nós temos Que nos ater aqui Às questões De Blumenau Nós temos Condição de fazer isso Condição legal De fazer isso Precisa de ousadia Precisa de coragem Precisa ir atrás Muitas vezes As tempestades Vereador Robinho Do dia a dia Em todas as secretarias Acabam freando A criatividade Dos seus gestores Essa que é a verdade A gente apaga Tanto incêndio Quanto está à frente De forma comprometida De um processo Que a gente acaba Ceifando a criatividade E nós como eu disse Evoluímos muito Saltamos positivamente Muito Mas ainda Ousamos pouco E quem sabe Eu consiga despertar Dentro da consciência Das pessoas Que fazem A gestão Que estudam A gestão Da educação No município No estado A possibilidade De abrirmos Os horizontes E fazermos De forma Consciente Legal De forma equilibrada De termos Projetos pilotos Mas que nós Consigamos Credenciar Unidades privadas E o poder público Passe a comprar A possibilidade De dar O ensino infantil Para as crianças Que ainda não conseguem A vaga de creche Eu repito Não tem um dia Um dia Que a gente passa Nosso mandato Sem receber Uma solicitação Dessa E a população Se pergunta Por que opções Não são criadas Os recursos São limitados A vontade É ilimitada Mas isso nunca Se encontra no equilíbrio Então vamos ousar Vamos partir Para cima Vamos mudar A realidade Passando A quebrar O paradigma De que Não é possível Fazer parceria Público-privada Para atender Também A educação Brasileira Obrigado Presidente Passo a condição Dos trabalhos Ao vice-presidente Desta casa Vereador Marcos da Rosa Para que eu possa Fazer uso da tribuna Muito bem Senhor presidente A tribuna é sua Vossa excelência Dispõe de quatro minutos Para o seu pronunciamento Quero saudá-lo Vereador Marcos da Rosa Nosso vice-presidente Em seu nome Todos os colegas vereadores Saudar E mandar um abraço A todos que nos acompanham Pela TVL Pela internet Nesta tarde Também aqui no plenário Em especial quero saudar Rodrigo Rani Nosso professor Professor de matemática Tem um grande conhecimento Já foi diretor De escola Que aqui nos acompanha Também nesta tarde Já esteve na sessão passada Também O entusiasta Da política De nossa cidade Quero agradecer a Deus Pela oportunidade Pela vida Pela possibilidade De estarmos Mais uma vez aqui Hoje eu estava Indo para Um município vizinho E no caminho Eu escutei Uma entrevista Na rádio Nereu Com um médico Que falava Que hoje era o dia mundial De combate ao câncer Da luta contra o câncer E ele falava Dos desafios Que a nossa sociedade Tem Que as pessoas Tem E se perguntava A ele Também Do porquê Do aumento Da incidência Do câncer E em todas as vezes Ele foi Muito Direto na resposta Onde ele colocava Que é porque Houve Melhorou Efetivamente Os meios De diagnóstico E quando se falava O que se poderia fazer Para combater o câncer Além Claro De não fumar Ou as vezes Cuidar com excesso De bebida alcoólica Enfim Outra alimentação Ele também falava Que Uma dos Modos De salvar vidas É fazer exames De acordo Com a recomendação De mama De próstata Como nós temos aqui Trabalhado No outubro rosa No novembro azul E temos discutido isso Então Você que está em casa Cuide-se Previna Procure o seu médico Faça acompanhamento Nos postos de saúde De nossa cidade Cuide de sua vida Zele por ela Então E amanhã É o dia nacional Da mamografia Justamente na mesma linha Que nós temos Eu queria pedir para ele Soltar a primeira foto Que fala De uma reunião E aqui eu quero Destacar com o chefe Do Ministério do Trabalho Da nossa região Aqui Superintendente O senhor Stefanello Uma reunião solicitada Pela bancada do PT E a qual eu quero agradecer Aqui o seu líder Vereador Adriano Foi no meu gabinete Onde nós articulamos Vereador Zeca Bombeiro Vereador Marco Antônio Vereador Marcos da Rosa Uma parceria com a Câmara De Vereadores Estamos trabalhando Para ceder Três servidores E podemos resolver O problema Da carteira de trabalho Em nossa cidade Dentro dos próximos dias Eu acho que é Uma conquista Um passo E uma parceria Junto com a Prefeitura Estive lá Falando com o secretário Rony Com o diretor Jairo Da Praça Cidadão Está muito bem Caminhada essa parceria E na quinta-feira Que vem Nós vamos ter Inclusive a presença Aqui na Câmara Do Vânio dos Santos Superintendente Estadual Do Ministério do Trabalho Concedo a parte O vereador Adriano Pereira Uma palavra em a parte Vereador Adriano Pereira Vereador Mário Quero cumprimentá-lo Pelo pronunciamento Cumprimentá-lo também Pela abertura Ao diálogo Que foi possível Ser construída Nesta casa Onde a partir do momento Que decidimos iniciar As tratativas Com a superintendência Do Ministério do Trabalho De Santa Catarina Foi possível Vislumbrar Possibilidades De melhorar o atendimento Nessa questão Aqui no município Porque vivenciamos No início do ano A problemática E também como representantes Da sociedade do povo Fomos procurados Para agirmos também E tomarmos iniciativas Nesse sentido E foi pensando nisso Que coletivamente Juntamente com a nossa bancada Levado ao conhecimento Da mesa diretora Desta casa E agora Está caminhando muito bem Essa proposta Na esperança De que nos próximos dias Então seja 100% oficializado E em breve Já sentido Essa diferença No atendimento E na solução Desses problemas Em especial relacionados A confecção da carteira De trabalho Aqui no município Obrigado Vereador Quero destacar Vereador Adriano Obrigado pela sua parte Peço que seja incorporado O meu pronunciamento Destacar que nós tivemos ainda Inclusive a oportunidade De ter a boa notícia Que vão ter Três novos kits De equipamentos Para melhorar o cadastro Então Eu acho que isso Está bem encaminhado O resultado está Extremamente positivo Com a parceria da prefeitura A nossa E o ministério do trabalho Vamos resolver Em breve Esse problema Na nossa cidade Eu quero pedir Ao vereador Vice-presidente Mais dois minutos Devido a parte Para eu poder concluir Meu pronunciamento Mais dois minutos Obrigado O grande desafio Que nós temos aqui Todos os vereadores Em quatro ou cinco minutos Compactar Dois, três dias Uma semana De trabalho E ainda mais aqui Que nós ficamos Alguns meses Sem poder usar A tribuna Então isso nos gera Uma angústia Uma necessidade Podermos falar E podemos compartilhar Com a cidade As nossas demandas E uma delas Que eu quero compartilhar Com o vereador líder Do governo Inclusive Vereador Robinho É que nós estamos Com a ponte Da Tobias Barreto Muito bem encaminhado Eu lembro que aqui Eu discutia A questão De uma ponte provisória Foi feita O secretário Rafael Yandes Atendeu Depois com recursos Do Fundam Agora está sendo feita A ponte definitiva E nos próximos dias Nós vamos ter a conclusão Dessa obra Eu quero agradecer A prefeitura Ao prefeito Napoleão A toda a sua equipe Ao deputado Ismael Ao vereador Marcos Tarrosa Que foi um dos que ajudou Com o recurso Que a região Da Tobias Barreto A única ponte de madeira Do centro da cidade Vai ter uma solução Em relação a esse tema Então acho que é uma Das grandes conquistas Queria pedir por aí Soltar a foto Das escolas Que nós estivemos Estive participando De dois eventos De entrega de quadras Uma na escola Pedro I Na Itopava Central Outra na escola Felipe Schmidt Na Itopavazinha E estive representado Também Em outras duas Que é na João Joaquim Fronza Na Itopavazinha Também E na Vidal Ramos Novorster Todas elas Onde a comunidade Recebeu equipamentos Importantes E aqui nós sabemos Quão importante É a educação Quão importante Nós termos ações Que venham a referenciar E aí Tivemos lá A entrega também De lousas digitais Tivemos a entrega De uniforme De agenda Especialmente uniforme Para as crianças De baixa renda Eu acho que também É uma conquista E que vai trazer Com certeza A melhoria A médio prazo Da qualidade Da nossa educação No dia a dia E para concluir Eu quero Dizer da minha Satisfação E pelo presente Deus ter usado Mais uma vez Essa tribuna E desejar Que Deus abençoe Seus lares E suas famílias Como tem abençoado a mim Obrigado Vereador Zeca Bombeiro Líder do bloco Parlamentar PSD PSB PR Solidariedade Dispõe de oito minutos Para o seu pronunciamento Eu devolvo a condição Dos trabalhos Ao presidente Desta casa Vereador Mário Hildebrandt Bom Meu amigo Meu colega Mário Hildebrandt Colegas vereadores Marcos da Rosa Adriano Wanderlei Becker Petri Bess César Sim Primeiro quero dizer Mário Que você Frisou muito bem Quem que ainda Nunca perdeu Um amigo Um colega Um vizinho Com câncer Certo Além de ser O dia de combate Ao câncer Quem que nunca Perdeu um amigo Por exemplo Perdi uma vizinha Rosa Batista Perdi o pai Do meu assessor O Robson Dimes Com câncer No pâncreas O seu Alfonso Dimes Quem que nunca Perdeu um amigo Um colega E realmente Tem que se ressaltar Porque o câncer Realmente Principalmente O galopante Metástase Quando bate Quando pega Nas pessoas Em qualquer local Seja ele No pulmão No pâncreas Realmente Sofre todo mundo Não sofre Só a pessoa Que está doente Mas sim a família Junta E a gente sabe Do dano Irreparável Que essa doença Deixa Ainda assim Quando a pessoa Consegue se salvar Como um câncer De mama Que retira Uma mulher Que retira Sua mama Realmente a gente A gente sabe Do problema sério Que traz Para aquela pessoa Se torna uma vítima Do câncer E a gente sabe Também Que por sua vez É uma doença Que tem que ser tratada Com seriedade E sim Dizer A todas as autoridades Que tem que se achar Não só a cura Do câncer Mas sim na prevenção Como frisou aqui Meu amigo Mário Hildebrandt Tem que ser tratado Com urgência E com emergência Porque só assim Para que as pessoas Conseguam pelo menos Se safar Ou em alguns casos Se salvar do câncer E depois gostaria de falar também Que hoje é o dia do amigo Não podemos esquecer De dizer que hoje É o dia do amigo E que todo mundo Quem que não tem um amigo Tira a primeira pedra Quem que não tem um amigo O amigo todo mundo tem Um colega Um vizinho Um irmão Um pai Uma mãe Não é Adriano Todo mundo tem um amigo Com certeza E depois gostaria de falar também Que no domingo estive Em Jaraguá do Sul Vi lá o meu amigo Beto Tribes Vi meu amigo Iens Mantau Lá também Onde assistimos lá A partida do Metropolitano Ganhou do Camboriú De 1 a 0 Hoje Às 19h30 Vamos jogar Contra o Havaí Mas é em Palhoça O jogo Vai ser em Palhoça Vamos jogar contra o Havaí E com certeza Nos próximos jogos Depois do dia 13 Léo Moura Que está vindo aí Que realmente Não é só uma Contratação de peso Mas sim um jogador De renome Nacional e internacional Que o Metropolitano Merece e precisa Não só Para marketing Mas também Para mostrar um bom trabalho Um brilhante trabalho E de repente Chegar na frente Daqueles 5 Lá Para nós realmente Não é Beto Saímos da série D Para B E de repente Para C E daqui a pouco Nós estivermos ali Na C e na B É isso que o Blumenau E se quer Todo mundo quer Para o futebol De Santa Catarina E de Blumenau E depois Gostaria de falar Com o meu amigo Fábio Fidler Que não se faz presente Achei que ele ia falar Das faixas de pedestre Elevada hoje Mário Achei que ele ia falar Das faixas de pedestre Elevada O Fábio Fidler Até porque foram feitas As primeiras na Alameda Espero que ele tenha ciência E já tenha visto Ali na Alameda E ali na Alameda É só elogios Para as faixas de pedestre Elevadas E realmente É isso que nós Sempre pedimos aqui Todos os vereadores Pediram aqui Mas o Fábio Fidler O Adriano Todos aqui pediram E vem solicitando Para que realmente Blumenau implante As faixas de pedestre Elevada A critério Avenida Atlanta De Balneário Camboriú Para quem já passou Para lá Para quem já transitou Por lá Sabe o que eu estou falando Da segurança Para o pedestre E da segurança Para a via Onde tem a faixa De pedestre Elevada Para evitar acidentes Inclusive Dizendo-se No centro da cidade E em rodovias Ou até Inclusive Como podemos falar aqui O Fábio Fidler citou muito bem Nessas rodovias De maiores movimentos Que temos aqui na nossa cidade Como a Rua Bahia Vou citar exemplos aqui Certo? Como a Gustavo Zimmerman Que é a margem esquerda E por aí afora E depois Gostaria de falar também E não posso Deixar passar batido aqui Da insegurança Na nossa cidade Gente É assalto Em cima de assalto É roubo Em cima Acima de roubo Certo? E a Secretaria De Segurança Pública Do Estado Certo? O Vanderlei Através do secretário Gruba Não está nem aí Para Blumenau Não está nem aí Para a nossa comunidade Em si Para os moradores E para quem Sofre em segurança Com O problema Não está nos policiais Quero deixar bem claro aqui Que os policiais Que aí estão Fazem um brilhante trabalho Pela nossa cidade Fazem um brilhante Se esforçam muito Trabalham além do aquém Para tentar trazer A segurança Para a nossa comunidade Mas realmente Falta efetivo Gente Falta efetivo O Blumenau Hoje tem menos efetivo Do que em 1985 Para vocês fazerem ideia Em 1985 O Blumenau Não tinha Para vocês fazerem ideia 250 mil habitantes Não tinha 240 mil habitantes E hoje o Blumenau Tem 350 mil habitantes E não tem A mesma quantidade De efetivo Que tinha 85 Então o que ocorre O que ocorre Que o Gruba Na gestão passada Quando a Câmara de Vereadores Era lá na Prefeitura Velha Eu não canso Em me dizer isso Aqui na tribuna Ele veio na casa Lá na nossa casa Legislativa Que ficava Na Prefeitura Velha E disse Que até agosto De 2014 Nós teríamos Um outro quartel Da Polícia Militar Na região norte Com mais de 80 efetivos Com mais de 80 praças Para atender ocorrências Com mais viaturas Enfim Para atender a região norte Da cidade E até hoje Nada Beto Ele veio aqui Fez a promessa Jogou É que nem Palavra jogada ao vento Você jogou Não volta mais Ele falou Tem que cumprir E na verdade E na verdade Ninguém vem Vem dar satisfação Ninguém vem Vem dar esclarecimento Falou Disse Porque disse Aí eu também quero Cobrar dos empresários Aqui da CIB Da CDL Que também ajudem A cobrar O que aquele secretário Prometeu aqui na nossa cidade E não cumpriu Está na hora da CIB A CIB Os empresários O CDL A ANVI Em si Todos Juntos E nós nos mobilizarmos E cobrarmos do secretário E dizer pra ele Que não é assim Não é vir aqui Enganar o cidadão Enganar o munícipe Falar bobagem Pegar mentira E simplesmente virar as costas E o povo que se dane Não é por aí o caminho Aí começam os roubos Os furtos Os assaltos A violência Com o maior prazer Ouvimos e a parte O vereador Wanderlei Paulo de Oliveira Obrigado vereador Zeca Aqueles que estão ficando Loirinhos como eu Os cabelos brancos Lembram de que Santa Catarina Era conhecida No Brasil e no exterior Como a Suíça brasileira E também lembram De que o problema Da insegurança em Santa Catarina Tem tido Esta omissão Propositiva Dos permanentes Governo do Estado E quem Não tem o cabelo loirinho Como eu tenho Como vossa excelência Tem vereador Zeca Vai lembrar Do vexame Que nós passamos Em Blumenau Agora recentemente Não é vereador César? Quando os meliantes Como o vereador Zeca Tem o uso de dizer Ficaram tão à vontade Mas tão à vontade Que eles assaltaram A delegacia Assaltaram a delegacia Por conta Da ação Propositiva Do governo Do Estado Que beneficia Os meliantes Beneficia Um determinado Segmento E prejudica A política pública De segurança Parabéns A vossa excelência Os detalhes Depois eu explico Ou o vereador César Assim explica Essa história De quem são Os beneficiados Parabéns Muito obrigado Mas quero dizer Que o César Falou que ele também Tem cabelo branco Só não está com ele Branco Porque ele pinta Não é César? Ele pinta os cabelos Bom Mas então Voltando ao assunto Da segurança pública Mais um minuto Para concluir Presidente Devido a parte Mais dois minutos Para sua conclusão Muito obrigado Presidente Quero dizer Voltar a dizer E aqui contribuiu E muito Com o meu amigo Wanderlei Paulo de Oliveira Quer dizer que eu não Iria falar Viu Wanderlei Eu estava me segurando Para não falar Do assalto Onde era CPP O primeiro DP Na Alameda Eu não ia falar Não ia falar Juro que eu não ia falar Da pandeaca Lógeras ali Do que os assaltantes Os meliantes Fizeram ali Com a polícia civil Gente Não é um descaso Com a polícia É que a polícia Vou repetir Os policiais Que nós temos Em Blumenau Estão de parabéns Porque eles fazem Um brilhante trabalho Pela quantidade De efetivo Que tem na nossa cidade A culpa Não é deles Certo Na verdade O que falta É reforço policial É mais viaturas Mais policiais Na rua Para atender a ocorrência Onde que já se viu Wanderlei Uma viatura Mário Marcos Beto Becker César Sim Uma viatura Para atender Toda a região norte Adriano Uma viatura Para atender Toda a região norte Da cidade Com dois policiais Apenas a cada 24 horas De serviço Não tem condições Não que os policiais Não são bons Mas é que não dá Vai ter sexta, sábado Que vai ter quatro, cinco Chamadas ao mesmo tempo E a gente entende Que não dá Para atender tudo Na mesma hora Então a folha Não é dos policiais A falha realmente De quem veio Aqui nessa casa Prometeu o policiamento Prometeu o novo quartel Na região norte E não cumpriu Temos que cobrar Temos até Acho que fazer Um requerimento Nessa casa Para exigir Aqui nessa casa A presença do secretário Gruba Para que ele venha Se explicar Para todos os vereadores E para todos De Blumenau Todos os munícipes O que ele prometeu E não cumpriu Beto Porque não é assim não Vim aqui Simplesmente falar Não cumprir E a Deus dará Não é por aí o caminho E até gostaria também Que o nosso governador do estado Certo, se empenhasse E olhasse um pouquinho Com os bons olhos Para Blumenau Porque quem prometeu isso Foi o secretário dele Foi a pasta dele Foi o secretário De segurança pública do estado Que é um promotor Por sinal Que não deveria Vir aqui Fazer isso Certo Vindo de um promotor Deveria de vir Viu César Nada contra os promotores Mas deveria pelo menos De vir por capricho De cumprir o que fala Só isso Seria isso nessa tarde Muito boa tarde a todos Ok Vereador Líder do bloco parlamentar PSD, PSB PS Solidariedade Vereador Zeca Bombeiro Agora nós ouvimos Do bloco parlamentar PSDB, PMDB PP e DEM Inicialmente o vereador Sérgio Assin Que dispõe do tempo De até 6 minutos Senhor presidente Ao saudá-lo Saúdo toda a mesa diretora Saúdo os colegas Vereadores Saúdo o senhor e a senhora Que nos ouro com a presença Em plenário Especialmente O senhor e a senhora Que nos acompanham Em seus lares A ciumeira dos meus cabelos negros Mato de inveja Como eu diria Tijucano Alguns branquelas Eu gostaria de pedir Para TV Legislativa Soltar Algumas imagens Que eles Gentilmente Colheram para mim Nesta manhã Vamos mostrar O prolongamento Da rua Alexandre Krenkel Onde está situado O loteamento Três Peixinhos Essa rua aí Ainda é de placa Verde Agora começa Daqui a pouco O loteamento Três Peixinhos Ainda não é Ainda é Alexandre Krenkel Aqui começa Vejam Os senhores vereadores Você que está em casa A qualidade Das residências A qualidade Do calçamento Energia elétrica Água Uma coisa Que poucos Loteamentos Em Blumenau Tem O Zeca Bombeiro Conhece muito bem A região Área verde Uma maravilha É um loteamento Que só tem Uma entrada E uma saída A rua principal Contorna As residências Não tem problema De violência Todas as casas De material Loteamento lindo Bonito Lugar gostoso De morar E se nós Fossemos Classificar os loteamentos Em Blumenau Pela ordem Alfabética Certamente Se nunca Isso em classe A Mas no mínimo Loteamento De classe B Aqui na cidade De Blumenau Considerada A nossa geografia Vereador Marcos da Rosa E eu não estou Fazendo esses elogios Ao loteamento Três Peixinhos E Não Não vai pensar Que é isso Zeca Bombeiro Que eu tenho Um lote Lá para vender Não E agora Vem o líder Do governo Simplesmente Veira Dobeck Porque esse loteamento É irregular É clandestino Faz parte Daquela cidade Que a nossa querida Blumenau Está dividida Vereador Vanelei de Oliveira Placa Verde E placa Amarela Vereador Roberto Então Loteamento Três Peixinhos Que é um exemplo É todo Com placa Amarela Então Quem lá mora Não usufrutua De alguns Beneplácitos Que fazem Parte Do contexto Da cidadania De qualquer Cidadão Que paga Seus tributos E é clandestino É irregular Tem Das 150 Residências Das 150 Propriedades 80 Já regulamentadas Por uso Capião E é irregular E aqui Líder do governo Vou pedir ajuda A vossa excelência Que eu não consegui Falta Vontade Política Vereador Vandelei Vossa excelência Tem cobrado isso Falta Vontade Política Sabem Vossas excelências O que que precisa Para regularizar O loteamento Três peixinhos Apenas que a prefeitura Desapropria as ruas E O proprietário Do imóvel Já disse Que as ruas São coletivas Não vai custar Absolutamente Nada Para o erário Público É só É só É só É só É só É só Começar A reverter O quadro Das ruas De placa Amarela E o meu querido Prefeito Napoleão Bernardes Que tem o meu apoio Que vai continuar Tendo o meu apoio Em quem eu acredito Uma pessoa Que eu respeito Não vai querer Correr o risco De passar O seu primeiro Mandato Sem legalizar Uma única Rua De placa Amarela Está aí o exemplo Para começar Vamos fazer o três peixinhos Vamos fazer outros loteamentos Tem outro loteamento Vou trazer aqui as imagens Também Denominado Verde Vale O ex-prefeito João Paulo Clanevin Foi lá Uma festa Com foguetório E tudo Para receber O calçamento Do loteamento Feito pela comunidade Com praça Com área verde Com tudo Também é irregular Não quero chegar Naqueles Logradores Vereador Vandelei de Oliveira Vereador Adriano Que vossa excelência Tem definido aqui Eu estou começando Por aqueles Que não há Como resistir Não há como Negar De que eles Devem ser Regulamentados Porque depende Apenas De um decreto Municipal Para desapropriar E não tem Custo Absolutamente Nenhum Simplesmente Se dá nome Às ruas E a denominação Três peixinhos Passa a ser Simbólica Porque as ruas Seriam denominadas Com os respectivos Nomes Está aqui a sugestão De repente Quando eu falo Em vontade política Nossa aqui também Nossa aqui também Falta vontade política Falta poder de decisão Falta coragem De cobrar Em nome da comunidade Aquilo que eles merecem Pelo local Onde eles morrem Senhor presidente Como estamos Em véspera de carnaval Eu não vou pedir A vossa excelência O minuto que sempre peço Muito obrigado Lhe peguei no contrapé Eu já ia lhe conceder Mas tranquilo Sim, sim Eu vi que a vossa excelência Já ia me cortar a palavra Obrigado Senhor presidente Obrigado Na sequência Ouvimos Do bloco parlamentar Do bloco parlamentar PSDB PMDB PP e DEM O vereador Odemar Becker Que dispõe No tempo de 4 minutos E 40 segundos Quero aqui Cumprimentar O presidente Dessa mesa Diretora Senhores vereadores Que assistem Esse plenário Que assistem em casa Boa tarde Ontem nós tivemos A oportunidade Tantos vereadores Já falaram aqui Mas também não posso Deixar de falar Tivemos a oportunidade De acompanhar O prefeito Napoleão Bernardo Junto com a Secretaria de Educação Várias entregas De melhorias Do nosso bairro Junto com nobres Vereadores Que estiveram acompanhando Entregas de Ginásios Entrega de vários Materiais Onde a escola Básica Municipal Pedro I Onde a escola Básica Felipe Schmidt Escola Básica João Joaquim Fronza E a escola Básica Vidal Ramos Onde as obras Os ginásios Foram parte Do governo federal Onde nossos impostos Voltaram Para fazer Essas obras E outra parte Da nossa prefeitura De Blumenau Quer dar os parabéns A nossa prefeitura Da porão Bernardo E a Secretaria de Educação E dizer Como é bom A gente ver Alguém que realmente Está trabalhando Está trabalhando Por aquilo que precisa E a parte do governo federal São nossos impostos Que foram embora E estão voltando Então é muito bom Também eles reconhecerem Que não adianta Só nós aqui do sul Pagarem nossos impostos E levar lá Para o nordeste E levar para outros países E deixar nosso Brasil Aqui na mão O Blumenau Na mão Então esses recursos Que estão vindo São do nosso imposto Que nós pagamos E ganharam também Com isso Esses colégios Ganharam As quadras esportivas Ganharam Pude acompanhar Parte do projeto Nosso prefeito Napoleão Bernardo Junto da Secretaria de Obras Parte dos projetos Que acompanha Junto os projetos De asfalto E pavimentação E nesses projetos Da rua Herman Barter E da rua Bernardo Reiter Dentro desses projetos Também estavam A iluminação As faixas As faixas De segurança A sinalização De trânsito Toda essa estrutura Estava dentro Daquele projeto Projeto Da irmã Barter Projeto da rua Ioron G.H. Radlis Onde já se for asfaltada Na rua Jacobinais Também acompanha A parte de sinalização Completa Então Quero dar os parabéns Ao prefeito Napoleão Bernardo A Secretaria de Obras E a Secretaria De Iluminação E lá nessas andanças Pude encontrar Um grande amigo meu Zé Luiz Ribeiro Que estava lá Comandando essa área As demarcações Onde seriam instalados A parte de sinalização Então eu quero lhe dizer Que é muito bom A gente poder fiscalizar E acompanhar As melhorias do bairro Que muita gente diz Ah, é pedido meu Que foi atendido Não, é pedido A gente tem que ter A gente tem que ter A gente tem que ter Todas as melhorias Onde envolve asfalto Calçamento Por exemplo Para os imigrantes Ganharam até Calçada Verbo do deputado Décio Lima Parte do nosso imposto Que nós pagamos E ele conseguiu Trazer de volta Quero agradecer O deputado Federal Décio Lima Que trouxe O nosso imposto De volta É muito bom A gente ver Deputados Trabalhando pela nossa cidade Também Então com isso Quero dizer Que Brumenau Tem representantes Lá fora Que possam nos ajudar E com isso Quem ganha É a nossa cidade Quem ganha São os moradores Que realmente precisam Das melhorias Do nosso bairro Mas não quer dizer Que eu sou Que estou falando Deputado Que eu sou do partido dele Eu sou um vereador Que trabalha pelo DEM Trabalha pelo interesse Da comunidade Junto com a comunidade Então Isso Quem vai ganhar É você morador Que sempre nos chama E o nosso gabinete Vai estar de portas abertas Para atender você morador Para que nós podemos Junto com a comunidade Cobrar a secretaria As melhorias Que realmente Ela precisa De uma forma Coerente De uma forma Tranquila E os moradores Mostrando realmente Da sua necessidade A melhoria do seu bairro As secretarias Eles vão atender Não adianta nós Fazer barulho lá Rádio Televisão Criticando Porque choveu Tem um buraco Ou porque o próprio morador Não roçou A frente da sua calçada Que vai ganhar o seu voto Mas sim O vereador levando a secretaria Até a população Para ser atendida Nobre presidente Certinho do tempo Obrigado Ok Vereador Demar Becker Na sequência Ouvimos o vice-presidente Desta casa Vereador Marcos da Rosa Que dispõe Do tempo de 5 minutos Se o vereador Marcos da Rosa Me permitir Antes eu quero comunicar Que infelizmente Não teremos a presença Do vereador Célio Dias Que nos comunicou Que não está passando bem Por motivos de saúde Está justificada A ausência dele Acatada pela mesa Diretora Ouvimos então agora O vereador Marcos da Rosa Muito obrigado Senhor presidente Vereador Mário Hildebrand Demais colegas Vereadores As pessoas Que nos assistem Aqui no plenário E a todos também Que nos dão o carinho Da audiência Através da TV Legislativa Muito boa tarde Eu gostaria De enaltecer Uma atitude do Samai Eu Se não estou equivocado Já foi tema Inclusive De alguns projetos De lei E também De manifestações Dos senhores vereadores Que é a questão Do óleo de cozinha Especialmente Dos restaurantes Pastelarias Enfim Que fazem uso De muito óleo De cozinha E depois Vereador Becker Não tinha um lugar Adequado Apropriado Para o descarte E através De uma boa ação De uma excelente ação Que merece o elogio E o reconhecimento Da população de Blumenau O Samai colocou Um container É o Papa Óleo Vereador Becker Que agora está lá Nos fundos Do terminal Aterro Mais precisamente E falo isso também Como informação Para a comunidade Na rua Udodeque 430 Nos fundos Do terminal Aterro Então as pessoas Devem colocar Esses resíduos Em garrafas PET Para poderem Fazer o descarte Correto Neste local Eu quero elogiar E agradecer Ao Samai Ao presidente Do Samai E também A todos os servidores Estão fazendo Um excelente trabalho Está aqui mais uma boa Ação E agora a sociedade Você também pode Ajudar a fiscalizar Quando passar Especialmente Por algum restaurante Enfim E ver o descarte Não está sendo Feito o descarte Correto Pode orientar Essa pessoa A se dirigir Até os fundos Do terminal Aterro E fazer o descarte Todos sabem O quanto o óleo De cozinha Prejudica o meio ambiente O lençol freático Está sendo prejudicado Por causa Do descarte Incorreto De muitas Coisas De muitos componentes Químicos Inclusive Do óleo De cozinha Então é a contribuição Que o Samai Está dando também Para o meio ambiente Além de outras ações Nessa mesma linha Eu quero Falar também E aqui eu quero Fazer um agradecimento Especial E se eu falar Que é o que melhor Me atende Eu vou pecar Com os outros secretários Também Porque daí Eu não poderia Não poderia pecar Aqui Contra os meus amigos O Rafael Yanzem O Juliano Todos eles nos atendem Acredito que os senhores vereadores Sempre Quando são procurados Pelos Os senhores vereadores Quando se procuram Os secretários São bem atendidos Mas o Matias Do Samai Sempre nos atende muito bem Eu ligo para ele E falo A hora que você quiser Vereador Vem aqui Que eu estou pronto Para te atender E por que que eu sempre Falo com o Matias E por que que eu sempre Ligo para o Matias E cobro Algumas soluções Porque eu moro Senhora de senhores Em uma região Que ainda convive Com falta d'água Em alguns dias De muito calor Nós ainda continuamos Na região Da Itopava Central Então eu estou A par do que está Sendo feito no Samai Já fiz várias visitas Sempre fui muito bem atendido Sou muito bem atendido Mas eu tenho algumas informações Para passar para as pessoas Que estão nos assistindo E eu tinha aí preparado Já isso Não é porque foi falado Hoje aqui não Gostaria que o Ari Me ajudasse Com algumas fotos E eu até acredito Que o Samai está pecando Por não divulgar Muitas das suas ações É claro que divulgação Mídia Requer um investimento financeiro Está passando lá também No outro monitor ali Que eu não consigo ver lá Está passando ali Isso Por gentileza Aí está Estão duas etas compactas É um investimento Do Do poder público Do Samai E É para dar atendimento A população Vereador Iens Mantal Duas etas novas Compactas Para Dar mais capacidade De fornecimento de água A população de Blumenau Continua Por gentileza Essa tubulação aí Vai beneficiar Quase 150 mil Pessoas Quase 150 mil Pessoas Eu já concedo a parte Vereador Adriano Só um pouquinho Passa mais para frente ali Para vocês terem uma ideia Essas tubulações Estão sendo colocadas Mais uma foto Por gentileza Todo esse material Que não é um material De cano Não é É um material especial Só nesse material aí Que eu estou apresentando agora Passa outra foto Por gentileza São cerca Passa de novo então São cerca De 8 milhões de reais É claro que o processo De troca Toda essa obra Ela causa um certo Transtorno Mas eu estou muito contente Com o Samai Porque resgatou a parte Eu até tinha preocupação mesmo Que houvesse a privatização do Samai Mas houve o resgate Da parte comercial do Samai Do conhecimento De toda a população de Blumenau E está acontecendo Um investimento pesado No Samai Para garantir o fornecimento De água Vereador Adriano Eu concedo a parte Ouvimos em a parte Vereador Adriano Pereira E logo após o a parte Vereador Vice-presidente desta casa Vereador Marcos da Rosa Vossa Excelência dispõe Do tempo de até 2 minutos Para sua conclusão Que bom Vereador Marcos da Rosa Que não foi privatizado E que bom poder ver aí Vossa Excelência Mostrando essas obras aí Que em sua maioria Também contam aí Com o apoio do governo federal A gente tem acompanhado Fiscalizado também Investimentos Inclusive recursos Alguns a fundo perdido Inclusive para essa área De implantação Do novo sistema De abastecimento De água em Blumenau Mas ainda está faltando Competência Para resolver os problemas Da falta de água em Blumenau Por que que falo isso? Porque como Vossa Excelência Falou da sua região Até poderia concordar Tem regiões que já são Consolidadas de muito tempo Com essa falta de água Mas nós passamos aí O final de 2015 E agora início desse ano aí Convivendo com diversas Reclamações De diversas ruas E bairros E outras localidades de Blumenau Que não era comum Ou não era para estar Mais faltando água Inclusive na Franz Miller Na Velha Grande Recebeu há um bom tempo atrás Foi divulgado aqui Por outros vereadores Foi feita publicidade Inclusive Daquela nova tubulação Lá na região E que colocaram Novos canos Nova rede Mas a água dentro Desses canos Não chegou Então enfim Precisamos realmente avançar Temos feito sugestões também Não só críticas Como talvez O reaproveitamento Dos ribeirões Que existem Nas regiões Que poderiam Talvez até A água mais limpa E talvez até Mais fácil de tratar Citei o exemplo Lá da região Da Grande Velha Tem três ribeirões Só no bairro Velha Grande E não se capta água lá Enfim Precisamos avançar Porque ainda Sofremos muito Com a falta de água Essa realidade Não é mais É admissível Em pleno 2016 Obrigado pela oportunidade Vereador Adriano Muito obrigado Pelo aparte Eu acredito Que vossa excelência Junto comigo E outros vereadores E especialmente Toda a população De Blumenau Vai aplaudir O excelente trabalho E o desfecho De todo o investimento Que o Samai Está fazendo Em nossa cidade Eu não vou descansar Enquanto eu não Abrir a torneira Todos os dias Já diminuiu a falta D'água Já está melhor Mas eu quero Todos os dias Água na torneira Do cidadão Nós temos que brigar Por isso E eu estou contribuindo Eu estou cobrando Eu estou apontando Eu estou também Dando sugestões Mas eu tenho Eu tenho que agradecer Porque eu estou vendo O investimento O padre Raul Que esteve aqui hoje Também o pastor Black Estiveram aqui No momento solene Ministrando a bênção Aqui sobre a cidade De Blumenau E sobre os senhores vereadores O padre Raul Ele falou sobre A campanha da fraternidade Que é ecumênica E ele disse Que alguns dos temas Um dos temas Que serão abordados É saneamento básico Para todos Saneamento básico Para todos Nós estamos falando aqui De algo muito importante E prático Eu quero parabenizar Toda essa organização Que faz esse trabalho E lida diretamente Com a necessidade Da população Não temas alienados Temas distantes Da realidade da população E nós queremos também Agradecer E parabenizar Ao prefeito E ao Samai E ao Matias Agradecer Por todo o bom atendimento Por terem encarado Esse problema Com muita coragem E estão fazendo Um investimento pesado Para realmente resolver Essa questão Da falta d'água De uma vez por todas Como eu disse Qualquer obra Uma troca de tubulação Uma limpeza de uma eto Uma construção Uma ampliação Vereador Robinho Isso requer também Um entendimento Da comunidade Porque tudo isso Gera um transtorno Um certo transtorno Mas os benefícios Serão notados aí Pela população Em breve nós vamos Festejar todos juntos Comemorar Vereador Ienso Mantal Um Samai revitalizado Um Samai forte Com toda a sua rede nova Adutoras novas E todos os bairros Mais longínquos De nossa cidade Sendo atendidos Com a água potável Esse bem precioso Que Deus nos deixou Mas que precisa De um investimento E de muita responsabilidade No trato Muito obrigado Ok Vereador Marcos da Rosa Nosso vice-presidente Agora ouvimos O vereador Ienso Urge Mantal Que dispõe do tempo De até 5 minutos E 20 segundos Para o seu pronunciamento Eu quero cumprimentar O presidente Mário Hildebrand Demais vereadores Nossa comunidade Aquele que nos acompanha Em casa Mas de uma forma Muito especial Nós estivemos A instantes atrás Vereador Beto Tribes Com o gerente regional Da Celesc Cláudio Varela Principalmente Vereador Marcos da Rosa Em função da falta De energia elétrica Que nós tivemos Em alguns dias Agora no mês de janeiro Eu quero me referir Aqui do dia 18 Dia 23 Dia 26 Dia 28 E também dia 31 De janeiro A comunidade Nos procurou No sentido Presidente Desta casa Para que nós pudéssemos Também Encontrar uma maneira Para que essas pessoas Esses contribuintes Esses clientes Da Celesc Possam também Merecer todo o carinho especial Essa falta de energia elétrica E com certeza O Cláudio Varela Sempre atencioso Nos deu aí Também a garantia Que nós possamos Também no mês de fevereiro Não ter mais esses problemas E os próximos meses Também E claro Eu quero aqui Líder do governo Cumprimentar também Assim como O vereador Marcos da Rosa Aqui O Samai No sentido Da inclusão De algumas ruas Para que nós possamos Ter a coleta Do lixo reciclável Eu quero aqui Cumprimentar aqui Os moradores Da rua Arnoldo Zilov Da rua Tecla Georg Gerda Georg Ricardo Pels E também A rua Ricardo Pels Ruas estas Que até então Não tinha Semanalmente O recolhimento Daquelas ruas Onde o morador Onde o trabalhador Não tinha onde Deixar este material Mas eu fico mais feliz Líder do governo Que eu conversando Com o Francesco Que é o gerente Dizia ele então Que em maio A partir de maio Nós vamos ter Em toda cidade Uma empresa especializada Para que possa recolher O lixo reciclável Isso demonstra também A preocupação Para que nós possamos Não só O doméstico Mas também o reciclável Possamos dar o destino Corretamente Parabéns também ao Samai Que está preocupado Também com esta questão Eu quero aqui também Dizer da minha preocupação Ontem e segunda E na terça-feira Tivemos várias reuniões Participando junto Com a assessoria A falta de vacina Do Ministério da Saúde Em nossa cidade Como também A nível nacional São várias vacinas Que estão faltando Na nossa cidade E as pessoas O nosso contribuinte O nosso trabalhador Está aí Sem poder Fazer a vacina E eu quero Lamentar profundamente Essa ausência Dessas vacinas E são comunicados Que nós estamos O mais difícil Ainda entender Que não existe Expectativa nenhuma Vereador Roberto De Bess Para que A nossa gente Trabalhadora Possa receber Essas vacinas Por isso Quero aqui Em nome da comunidade Em nome do povo Luminense Pedir para que Realmente O Ministério da Saúde Possa olhar Para os brasileiros Até porque Nós consideraríamos De continuar Estando com Muita saúde Mas eu não Podia deixar De registrar Com muita alegria Ontem No primeiro dia Letivo Onde Mais de 50 escolas Abrir as portas Para receber Os seus alunos E professores Diversas escolas E claro Nós estamos aqui Também muito felizes Até porque Na região norte Da cidade Nós recebemos Ontem A inauguração De três Ginásios cobertos Pedro I Felipe Schmidt Eu quero pedir Para que Posso passar As cenas Ontem Essas imagens Para que Nós possamos Definitivamente A partir de agora O professor De educação Física Bem como Também Vai servir Este Também Essa quadra Vai servir Para outras Atividades Que são Realizadas Principalmente Em diversas Escolas Pedro I Que foi inaugurado Logo às oito horas Cumprimentar Aqui toda A APP Bem como Também Atual Diretor Valkin Bem como Também Felipe Schmidt Toda a diretoria Dos professores Também A APP Nós Também Estivemos Ontem A tarde Lá no Pairito Pavazinha João Joaquim Franza Parabéns A todos E claro Aqui a paciência Foi importante Embora que nós Tivemos problemas Do transcurso Dessa entrega As empreiteiras Uma delas Realmente Não tinha condições De continuar Mas a secretaria Da educação O qual Quero render O meu tributo De agradecimento Pelo grande trabalho Que realiza Nossa cidade A secretária Ele início Também Os nossos Cumprimentos Bem como Também O prefeito Municipal Da nossa cidade Napoleão Bernardes Obrigado Ok Vereador Yantz Jorgen Mantal Na sequência Ouvimos O vereador Beto Tribes Líder do bloco Parlamentar Vice-líder do bloco Parlamentar PSTB PMDB PP e DEM Que hoje Até esclarecendo Houve diferença Nos tempos Porque foram Todos cedidos Pelo líder Vereador Marco Antônio Ivanhovski Que abdicou De falar Em pró A distribuição Do tempo Aos membros Do bloco Então Vereador Beto Tribes É o último A falar Que dispõe Um tempo De até 4 minutos E 40 Cumprimentando A todos Que nos acompanham Na última sessão Relatei O acompanhamento Que fizemos No período Do final Do ano Início Do ano Queria Com Imagem Da TVL Relatar As obras Nas quais Tivemos Acompanhando Inicialmente A praça No bairro Tribes A praça Agnello Paulo Lanzi Que Aqui os moradores Estiveram Em certo momento Que tivemos a votação Do orçamento Do município No qual a casa Rejeitou A emenda No qual Estabelecia Valores Para que essa praça Realmente saísse Do papel Mas mesmo Rejeitando A emenda O governo Em conjunto Com a comunidade Com a sessão De moradores Está investindo E a praça Começa a sair do papel No futuro Bem próximo A prefeitura O executivo A Secretaria de Planejamento Assumiu um compromisso Que no mês de abril Conseguiria estar entregando Essa praça Para a comunidade Realmente A construtora Que ali Está operando Realmente Tem feito bons trabalhos A comunidade está contente Com os trabalhos realizados Apesar De que a comunidade Ter a visão De que a praça Já poderia estar pronta A obra começou Em abril Do ano passado Com o terraplenagem E estende-se aí Apesar Do longo período De chuva Que tivemos Mas as obras Que ali foram Feitas Realmente foram De um bom De um bom Feitio E por isso A comunidade também Está muito ansiosa Para receber Essa praça A primeira A primeira Etapa Da praça É investimento Do governo A segunda etapa Vai ser Da associação De moradores Da comunidade Enfim A comunidade já vem Realizando eventos Para arrecadar fundos Para estar investindo Na praça também Na segunda Temos mais uma Mais umas imagens Da TVL Tivemos acompanhando aí A manutenção Dos diques Ao longo Do nosso município Imagens Que a TVL Vai estar soltando ali É junto ao Dique da Fortaleza Onde que Tivemos junto Com a Defesa Civil Acompanhando Vistoriando Toda a manutenção Principalmente A limpeza das gradas A limpeza do ribeirão A limpeza Diante das bombas Do Dique Que temos que fazer Um trabalho Para que realmente Seja investimento Com mais uma bomba Para que a segurança Do Dique Realmente seja Íntegra Tivemos as duas bombas Trabalhando Deu segurança As águas não chegaram Nas casas Não invadiram as ruas A água Não saiu Do leito do ribeirão E E se as imagens Não estiverem no ponto Eu apresento as imagens Então Na próxima sessão Realmente Vamos estar lutando Para que seja Implantado A terceira bomba Ou a quarta bomba Para que realmente Tenha total segurança Já que Nesses primeiros momentos A comunidade Ficou apreensiva Mas realmente Tudo funcionou Muito bem Também queria Não poderia deixar aqui De falar Sobre segurança pública Nos últimos dias Tivemos aí A conclusão Da nova penitenciária De Blumenau Vimos que Esta nova unidade Tirar o foco Na ressocialização Dos detentos E buscar Oferecer Três espaços Para atividades Convívio Educação E trabalho Muito bom Podemos ver Que o sistema Prisional brasileiro Ao longo dos tempos Tem se demonstrado Incapaz De cumprir As medidas básicas De reabilitação Do apenado Ou seja O crime Cresce de maneira Descontrolada E a ressocialização Do preso É o que menos ocorre Visto que os índices De reincidência Carcerária Só tem aumentado Acredito Acredito eu Que o trabalho É uma das principais Funções Que possibilita A reinserção Do indivíduo No contexto Social Dando-se Início Ao processo Ressocializador O trabalho Do encarcerado Vai ajudar Muito Para o processo De Ressocializar Visto que o dever Do trabalho Incorpora Com o dever Do Estado De oportunizar A esses indivíduos O exercício De uma atividade Produtiva Quero também Salentar Que Um ótimo Exemplo De penitenciária Se eu não concede Mais 30 segundos Senhor presidente Mais um minuto Para a sua conclusão De penitenciária De Joinville Possui trabalho Por apenado Dentro do complexo Prisional Registrando índice Mínimo De reincidência Se comparando A média nacional Em uma parceria Com o governo Do Estado A prefeitura Os caçambeiros A cooperativa De caçambas Não vão mais Precisar Pagar Terrenos Para depositar Resíduos Então Aproveitando O trabalho Dos apenados Junto com a cooperativa Dos caçambeiros Eles terão Uma área Específica De 16 mil Métros quadrados Para fazer O descarte Dos materiais Da construção civil Que serão reciclados Por 80 apenados Da penitenciária Um modelo Que se preocupa Com a reciclagem Resolvendo O problema Do impacto Ambiental Se preocupando Com toda a importância Da ressocialização Dos apenados É possível Fazer essa parceria Em Blumenau também Por isso Fica a dica Ok Vereador Beto Ribes Vice-líder Do bloco Parlamentar PSDB PMDB PP e DEM Na sequência Ouvimos então O líder do governo Vereador Robson Soares Robinho Que dispõe Do tempo De até 12 minutos Sendo 4 Cedidos Pela Não uso Pelo vereador Célio Dias Senhor presidente Senhores vereadores A todos que os acompanham Nos seus lares Do seu trabalho Meu boa tarde Boa tarde Boa tarde a plateia Que nos prestigia Professor Rodrigo Rani Mais uma vez Satisfação imensa Tê-lo aqui Acompanhando a nossa sessão E contribuindo Com o nosso mandato E com as possibilidades Que nós temos de ajudar A nossa população Eu acho impressionante Senhores Como alguns Aqui dessa casa Têm a coragem De falar Que falta O prefeito Napoleão Responsabilidade É coragem Falar Que falta Responsabilidade Eu não tenho a menor dúvida Em afirmar Que a principal Característica Do prefeito Napoleão É a responsabilidade E as atitudes Necessárias Para poder romper As barreiras E trazer As soluções Necessárias Que a nossa cidade O nosso povo A nossa gente Precisa Para poder bem viver E poder Ter o desenvolvimento Uniforme Igualitário Da nossa cidade E quero aqui também Retratar A importância Do trabalho Desenvolvido A pedido E acompanhamento Do prefeito Napoleão Da secretária Lenice Vossa excelência Fez esse relato aqui Mas quero mais uma vez Reforçar Se a pátria Não é educadora O município De Blumenau é Se a pátria Não é educadora O município De Blumenau Tem se dedicado Em poder transformar A vida das pessoas Através da educação E o prefeito Napoleão E a secretária Lenice Luqueta Tem desenvolvido O papel fundamental Nessas transformações Se não vejamos 20 mil alunos Iniciaram ontem As aulas Na rede municipal De ensino Foram entregues 204 lousas digitais E 3 novas quadras Com apoio Do governo federal Certamente Certamente com apoio Do governo federal Que é importante Agora também é importante Ressaltar o quanto O nosso município Contribui com recursos Que chegam Ao governo federal Será que essas 204 lousas E esses 3 ginásios Quadras cobertas É pouco ou muito Em relação A nossa contribuição Ao suor do nosso povo A dedicação Da nossa gente Com a arrecadação Do nosso país Então senhores Foram entregues Sim 204 lousas digitais Agendas 3 novas quadras Cobertas Completamente preparadas Para bem receber Os nossos alunos Para que pudessem lá Praticar o esporte E ter a inserção Cultural Social E esportiva Necessária Na sua formação Das 59 escolas Do nosso município O vereador Beto Tribes 46 já receberam melhorias Atualmente no governo Do prefeito Napoleão Ou seja Quase a totalidade Das escolas Tem sido Atendidas Com ações Concretas E objetivas Do prefeito Napoleão Procurando Dar condições Para que a nossa população Tenha no ensino básico As ações necessárias Para que possa Através da educação Transformar a vida Dos estudantes Mas principalmente Da sua família Das pessoas Que convivem com elas E que eu tenho certeza Volto a afirmar A educação Certamente É a porta De transformação Da sociedade E das pessoas Professor Rodrigo Rani Concedo a parte O vereador Ivan Atos Ouvimos em a parte O vereador Ivan Atos Vereador líder Robinho Eu Feliz Você tem bastante tempo De ter cedido para mim Um minutinho Para participar do debate Não tenho dúvida Que a questão do país Passa pela educação Isso me parece Uma unanimidade Eu fico muito feliz Quando a gente vê Obras da educação Quadras esportivas Escolas sendo reformadas Eu fico muito feliz De ver isso Todo homem público Todo cidadão Todo pai Se sente realizado Quando vê investimentos Na educação E eu não sou diferente Fico muito feliz Por isso Mas eu vejo Vossa Excelência Com tanto entusiasmo Eu pergunto Vossa Excelência Continua no PSD Mudou de partido Se você não tem feito Um discurso Tão entusiasmo Pelo Napoleão Que a Vossa Excelência Abandonou o PSD O PSD Não vai ter candidato Eu confesso Que eu fico perguntando O partido político Tem o líder do governo O PSD Cujo PSD Vai ter candidato E cujo líder do governo Defende o Napoleão Como se ele fosse A última alma Viva pensante Desse município Eu confesso A Vossa Excelência Que estou Abismado aqui Politicamente Com o fervor Que a Vossa Excelência Faz do governo Napoleão Sabendo que o PSD Vai ter candidato A prefeitura de Blumenau Obrigado Vereador Robinho Vossa Excelência Sempre contribui Com o debate Nesse parlamento Faz um debate importante Faz o seu papel político Dentro do seu espectro político De poder trazer Os debates necessários Nessa casa E reconheça o trabalho Que Vossa Excelência Tem desenvolvido E desempenhado Em favor de nossa cidade Não tenho a menor dúvida Agora quero também afirmar Que o que As eleições Farão parte Das minhas discussões No momento adequado A minha prioridade Nesse momento É a nossa população O nosso povo E as necessidades Oriundas Dos debates Que fazemos Com a população Com os problemas Que ela vive E com a necessidade Vereador Marcos da Rocha De trazer soluções Independente do PSD Ter ou não ter candidato Eu sou comprometido Com a nossa cidade Sou comprometido Com o nosso povo E tenho aqui No alto dessa tribuna Que fazer o reconhecimento As ações que o prefeito Napoleão faz Principalmente hoje Nas questões da educação Se o PSD terá ou não Candidato Fará esse debate No momento oportuno Se apoiará ou não O prefeito Napoleão É o meu desejo E o fará No momento oportuno Se apoiará o candidato De outro partido O fará No momento oportuno Mas não nesse momento Nessa tribuna Ou nessa casa Que eu deixarei Vereador Jefferson Foch Contribuir com a nossa cidade De discutir Trazer soluções Ao prefeito Napoleão De ter oportunidade De levar o secretariado Municipal Ao prefeito E ao vice-prefeito Os problemas E necessidades E principalmente Poder contribuir De forma decisiva E direta Na solução dos problemas E aqui relato Da educação Mais uma vez Se não vejamos Vereador Fábio Fidler Teremos ainda em fevereiro A inauguração Da reforma geral Da escola Nemésia Margarida Em março A inauguração Da reforma geral Da escola Adelaide Stark Ou seja É um governo Transformador Na educação E a gente tem que reconhecer As ações promovidas E realizadas Pelo prefeito Napoleão E a secretária Lenice Então certamente As discussões políticas Serão feitas E devem ser feitas Num campo fora Na questão relacionada A eleição Fora daqui E o farei Participarei de forma intensa Porque tenho certeza Como vereador E com o meu líder Fábio Fidler Do nosso bloco Nossa bancada Faremos isso Da maneira adequada E no momento adequado Concedo a parte O vereador Jens Mantal Uma palavra A parte Vereador Jens Mantal Só para contribuir Para não fazer uma injustiça Não foram apenas três Foram quatro Quadros ontem entregue Juntamente com a comunidade Do Vidal Ramos O qual também recebe aqui O nosso aplauso Principalmente pela organização E paciência Que aquela comunidade Teve ontem também Na entrega Dessa quadro Esportiva Obrigado Pela sua contribuição Certamente Foram quatro E outras tantas Já entregues E outras tantas Serão entregues E agradeço A sua correção Porque com certeza É uma comunidade Que merece ser reconhecida A gente tem esse reconhecimento Mas entre inúmeras ações Acabou passando Despercebido Esse número Mas reconheço E agradeço A sua contribuição Queria também Vereador Fábio Fidler Estive acompanhado Vereador Fábio Fidler E se a TVL Poder lançar as imagens Estivemos no ESF Rubens Belisario Na República Argentina Acompanhados Da secretária Maria Regina E aqui fazer o reconhecimento A sua proatividade A sua vontade O seu desejo E o seu empenho Em poder acompanhar Tanto eu E o vereador Fábio Fidler Na República Argentina Conhecendo as necessidades E é assim que se transforma Uma cidade É participando É debatendo E dando a cara Para bater Visitando as unidades Para conhecer de perto Os problemas existentes Para poder discutir As soluções E a secretária Maria Regina Fez isso Tem feito isso Ajudado Colaborado O corpo técnico Lá do Do ESF A secretária As lideranças locais As lideranças comunitárias Agradecer também ao Kleber Liderança local Que esteve lá participando E tanto A Denise Que tiveram lá participando E certamente contribuíram O Banho Não é vereador Fábio Isso né Que é o vice-presidente Do conselho Pai do nosso amigo Adriano aqui Raulino Então realmente importante Porque é uma secretária Que sai do seu gabinete E vai aos locais Para conhecer as necessidades E principalmente Para poder discutir Com o seu corpo técnico E trazer as ações necessárias Para poder melhorar Ou seja Para poder continuar Melhorando o atendimento Aos moradores Da região da República Argentina Que já são atendidos Ali muito próximos Pelo novo AG do centro Uma estrutura Completamente nova Reformulada Que atende muito bem Com condições estruturais Para os funcionários E para os moradores E o ESF ali na região Certamente contribui para isso também Concedo a parte O vereador Adriano Pereira Com a palavra em a parte Vereador Adriano Pereira Vereador Robinho Líder do governo Napoleão Jovino Quero aqui Aproveitar para fazer Uma solicitação Vossa excelência Que está tão próximo Agora Do prefeito Napoleão Do Jovino E toda a sua equipe Gostaria realmente Já que a excelência Falou aqui Das escolas e tal Lembrar que Por exemplo O Caíque Herão Rebelo Na Velha Grande Está caindo aos pedaços Está em frangalhos E nós estamos reivindicando Urgentemente a reforma geral Do Caíque Herão Rebelo Da escola Conselheiro Mafra Que tem quase mil alunos Estudando Uma das comunidades Mais carentes de Blumenau E que nunca foi Tão esquecida Como nos últimos anos É bem verdade Que já na administração passada Se arrastando para essa Porque a última reforma Naquele educandário Está lá a placa Se vossa excelência duvidar Foi a reforma feita Na gestão Do ex-prefeito Décio Lima De lá para cá Esse educandário Foi aos poucos Sendo abandonado Esquecido Chove mais dentro Do que fora E é uma vergonha Nós termos Estarmos naquela situação Ainda Peço o empenho De vossa excelência Como líder de governo Como também ainda Na área da saúde Como vossa excelência falou Na região da Eça de Queiroz A comunidade Que ainda não tem Um dentista Para atender Toda aquela comunidade Da rua Eça de Queiroz Professor Matheus Bragnolo Toda aquela comunidade Que vossa excelência Conhece muito bem E que também precisa Urgentemente Da implantação De um consultório Odontológico Para atender aquela comunidade Obrigado Doutor Adriano Pereira Obrigado Vossa excelência Que é um líder comunitário Certamente A sua fala aqui Já repercute Porque a população Prefeito Napoleão Secretários Acompanham as necessidades Certamente o Caique Tem seus problemas E não só lá A cidade tem seus problemas E o prefeito nunca disse Que a cidade não tem problemas Pelo contrário Ele reconhece os problemas E tem se empenhado Na solução deles Então certamente Já é um tema de discussão O prefeito conhece E está trabalhando Na solução Daquela Da escola Do Caique Doutor Aron Rebello Certamente vai levar soluções Assim como nessa de Queiroz Quero dizer que é uma comunidade Na qual tem um apreço Um grande apreço Né Afonso Estamos lá sempre presentes Acompanhando Tem um assessor Que lá reside Conheço Quero dizer como ninguém As condições As necessidades lá E certamente tenho cobrado Executivo Municipal Assim como tenho certeza Que o Executivo Municipal Tem o conhecimento E fará as ações necessárias Nos momentos adequados Concedo a parte O vereador Fábio Fidler Ouvimos em a parte O vereador Fábio Fidler Vereador Fábio Eu gostaria de fazer Uma colocação Em relação Aquela nossa visita Lá no No SF Rubens Na República Argentina E destacar Que a comunidade Nos chamou lá Por vários motivos O primeiro É que existiu lá A previsão De ficar sem médico Então a organização Chamar a gente Com antecedência Para discutir Para debater Qual é a solução Que seria dada Segundo Houve recentemente A troca da enfermeira-chefe Do próprio Do próprio SF E a gente sabe Que toda transformação Ainda mais quando é assim Numa unidade Onde a comunidade É muito ligada A unidade de saúde Pelas próprias condições Que tem Causa uma transformação E com um bom diálogo Com a presteza Como você falou Da Maria Regina Que eu gostaria aqui De destacar também Porque É a impressão Boa que ficou Desse nosso encontro A gente conseguiu Equacionar e solucionar Nesse encontro Essas questões Então prova que Com bom senso Com diálogo Com franqueza A gente consegue Antever alguns Percalços existentes E conseguir Superar Essas adversidades Então obrigado Pela companhia Lá Na visita Ao ESF E tenho certeza Que essa Como várias outras Sempre serão Bem-vindas No sentido de colaborar Parabéns pelo seu pronunciamento Eu dou obrigado Vereador Fábio Fiddle Pela parte Principalmente Pelo convite Que fez a mim Para poder participar Daquela importante reunião Naquela comunidade Mais um minuto e trinta Para a sua conclusão Obrigado senhor presidente Obrigado pela compreensão Mas quero pedir também Aos senhores vereadores Para ser ao vereador Adriano Pereira Para parar de olharmos para trás Olharmos para o futuro Para a frente Para as ações do presente Porque o governo passado Não fez Chega desse negócio De botar a culpa Nos outros Vamos pensar no presente Vamos pensar de que maneira Nós vamos contribuir Para ajudar a nossa cidade Ficou olhando o passado Para trás Porque é isso Porque é aquilo Vamos pensar no presente O que cada um tem feito Para ajudar a nossa cidade O que cada um tem feito Para trazer recursos Para a nossa cidade O que cada um tem feito Para colaborar E trazer sugestões Para a solução dos problemas Volto a dizer O prefeito Napoleão Reconhece os problemas Que existem E a cidade não é perfeita E não será Mas ele está lá De portas abertas De coração aberto Para poder receber Essas demandas E poder contribuir Com a nossa cidade Quero fazer um apelo Aos senhores vereadores Para que possamos De mãos dadas Trabalhar para a nossa cidade Ajudar a nossa cidade Enfrentar os desafios E poder contribuir sim De forma direta E objetiva Na busca das soluções O prefeito Napoleão Quer e deseja O nosso apoio E é isso que nós temos feito E é isso que nós desejamos Conclamo, senhores vereadores Para que possamos continuar Nessa condição De ajudar a nossa cidade Ajudar o nosso povo Na solução E na busca de soluções E de recursos Para a nossa cidade Era isso, senhor presidente Senhores vereadores Ok, vereador líder do governo Vereador Robinho Na sequência agora Temos o momento Da presidência Na qual Já quero solicitar Os vereadores ausentes Da bancada Que retornem A bancada de vereadores Para que possamos fazer Os devidos encaminhamentos Já lembro também Os senhores vereadores Já lembro também Os senhores vereadores Que teremos uma Sessão extraordinária Logo após esta sessão Para discussão e aprovação De requerimentos Visto inclusive Que temos pauta exclusiva Para debate De alterações Votação De alteração De lei Orgânica Então dentro da Só solicito Informo inicialmente A lei complementar Promulgada Publica-se Publica-se A lei complementar 1035 de 13 de fevereiro 2016 Que acrescenta Artigo 157E E altera Dispositivo da lei 2047 De 25 de novembro De 1974 Também a lei Promulgada Publica-se A lei 8241 de 13 de fevereiro 2016 Que determina O envio De relação Contendo informações Sobre funcionários Pelas empresas Contratadas Com a administração Direta Ou indireta Do município Também informo Os senhores vereadores Que já foi ao e-mail Dos senhores vereadores O informe recebido Pelo Da delegacia Regional De polícia De Blumenau É na qual Informa Efetivamente O seu horário No período De ponto facultativo E feriado De carnaval Está à disposição Dos senhores vereadores Senhores vereadores Solicito que se houver Algum requerimento Para ser encaminhado Pela ordem O faça na sessão Extraordinária Para que tenhamos Aí então A decisão E a votação Sobre o mesmo E aqueles que já tem Requerimentos Só um minuto Vereador Jefferson me permite Conclusão Aqueles que tem Requerimentos Para discutidos Que já estão Na pauta Informem ao servidor Ari Para que a gente Já possa fazer O destaque dos mesmos Ouço pela ordem Então o vereador Jefferson Forrest Presidente Pela ordem Eu quero aproveitar Presidente aqui E saudar Para quem nos acompanha Aqui no plenário Em suas casas A presença Do novo técnico Do Blumenau Esporte Clube Do BEC Nosso amigo Renato Trindari Que veio Para uma carreira Brilhante No futebol brasileiro Pelo Flamengo Diversos times Hoje se faz presente Aqui no nosso plenário Seja bem-vindo Silvinho acompanha aqui Boa sorte Ao BEC Ao Blumenau Esporte Clube Tenho certeza Que o Renato E a nova direção Vão conduzir Muito bem O clube Esse ano Obrigado Quero lembrar também Dentro do tempo Da presidência Só um item Que me faltou Mencionar Que Haja a definição Final Dos blocos E das bancadas E também Indicação Para qual Comissão E quem será Indicado Para as comissões Porque nós Precisamos Iniciar O nosso trabalho Das comissões E aí com isso Podermos dar os devidos Andamentos Aos projetos pendentes Ouço pela ordem Vereador Adriano Pereira Pela ordem Solicito a retirada do requerimento 41 Barra 2016 O requerimento Ele está na extraordinária Vereador Adriano Peço a gentileza Que aí faça A retirada Na reunião extraordinária Que será logo após Essa Essa sessão Ordinária De pauta exclusiva Ouço o vereador Beto Tribes Solicito a retirada do senhor Presidente Pela ordem Das indicações Para correções Dos números 589 Até 611 589 Até 611 Retiradas as indicações Acatado Retiradas as indicações De vossa excelência Assessoria Legislativa Que registre Para que possam ser feitas As devidas correções Nas referidas indicações Senhores vereadores Em fase de discussão Dentro da ordem do dia Em fase de discussão Em primeiro turno Para oferecimento De emendas Que envolvam o mérito A proposta De emenda A lei orgânica Do município Número 82 Alguém Em discussão Ninguém querendo discutir Temos mais três Perdão Mais uma Reunião Para discussão Do referido tema Que será A última Reunião Para isso Dentro da ordem do dia Em fase de votação Em segundo turno Da proposta De emenda A lei orgânica Número 80 De autoria Do vereador Robson Soares E outro Outros Que altera a redação Do inciso terceiro Do artigo 27 Da lei orgânica Do município De Blumenau Nos artigos 125 Do regimento interno Em votação Lembramos que o vereador Sérgio Dias Está com a ausência Justificada Vereador Jefferson Seu voto Por gentileza Vereador Yentes Também Seu voto Por gentileza Vereador Jefferson E vereador Yentes Seus votos Por gentileza Registro o voto sim Do vereador Jefferson Forrest Aprovado E a redação Final Lembro Os senhores vereadores Que será realizada A sessão extraordinária Logo após o termo Desta sessão Nada mais Havendo a tratar Eu inserio a presente reunião Convocando os senhores vereadores Para a próxima sessão ordinária A realizar-se No dia 11 de fevereiro de 2016 Quinta-feira Às 15 horas Neste plenário Já na sequência Solicito então A abertura de chamada Para a realização De sessão extraordinária De pauta remetida Anteriormente Também aos senhores vereadores Na qual Peço que Façamos em conjunto Eu e o vereador Marcos da Rosa A leitura Da Ordem do dia Desta sessão Matéria da ordem do dia Reunião extraordinária 4 de 12 de 2016 Sessões Do plenário Em única discussão E votação As seguintes Sessões do plenário Sessão do plenário Ao diretório municipal Do partido socialista brasileiro Para a realização De reunião Do movimento jovem Do PSB de Blumenau No dia 13 de fevereiro Das 14 às 17 horas Também sessão do plenário A frente parlamentar Em defesa das políticas públicas De mobilidade urbana Do município de Blumenau Para a realização De reunião ordinária No dia 24 de fevereiro Às 19 horas A hora do dia Requerimentos O requerimento 41 O vereador Adriano Solicitou a retirada Do vereador Ivan Ates 45 Do vereador Jefferson Forest 36 37 50 D 50 A 52 Do vereador Iens Mantal 42 E 43 Do vereador Zeca Bombeiro 47 Do vereador Mário Hildebrand 46 E 53 Do vereador Vanderlei de Oliveira 38 Acatado A solicitação De retirada Já feita Na sessão ordinária Pelo vereador Adriano Do requerimento 41 Os demais requerimentos À ordem Do dia Consulto Antes ouço Pela ordem O vereador Jefferson Forest Presidente Pela ordem Eu peço A retirada Do requerimento Número 51 Pactuado Aqui Com o líder Do governo E também Apresento Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Projetos Consulto Os senhores Vereadores Para retirada Da ordem Do dia Do requerimento 51 De autoria Do vereador Jefferson Forest Favoráveis Permaneçam como estão Contrários Manifestem-se Retirados Recebo Os projetos De autoria Do vereador Jefferson Forest Processar E a comissão De constituição E justiça Em caminho Pela ordem O requerimento De minha autoria Número 56 Para a FAEMA Para avaliação E vistoria No córrego Jararaca Nas proximidades Da rua Alexandre de Souza No bairro Água Verde Consulto Os senhores Vereadores Para a inclusão Na ordem Do dia Do requerimento 56 Favoráveis Permaneçam como estão Contrários Manifestem-se Incluído Sem Necessidade De discussão Consulto Também os senhores Vereadores Para a inclusão Na ordem Do dia Da redação Final Da Emenda à lei orgânica Do município Número 80 De autoria Do vereador Robson Soares E outros Que altera a redação Do inciso Terceiro Do artigo 27 Da lei orgânica Do município De Blumenau Nos termos Do artigo 125 Do regimento Interno Favoráveis Permaneçam Como estão Contrários Manifestem Incluída Na ordem Do dia Srs. Vereadores Eu solicito Ainda Justifico A ausência Mais uma vez Do vereador Célio Dias Solicito A Registro Da presença Por gentileza Do vereador Ivan Nats Também Do vereador Yannes Mantel Do vereador Amém. Na hora do dia, senhores vereadores, primeira discussão e votação, a sessão, em única discussão e votação, a sessão do plenário ao Diretório Municipal do Partido Socialista, PSB, para a realização de reunião do Movimento Jovem do PSB de Blumenau, no dia 13 de fevereiro, das 14h às 17h. Em discussão, em votação. Obrigado. Só o vereador Ivanatos, por gentileza, seu voto. Vereador, não há prejuízo, é encerrada a votação. Aprovada e a diretoria legislativa para providências. Solicito que todos os vereadores venham para o plenário para que possamos fazer a votação da pauta da sessão extraordinária. Em discussão, em votação, a sessão do plenário à frente parlamentar em defesa das políticas públicas de mobilidade urbana do município de Blumenau, para a realização de reunião ordinária, dia 24 de fevereiro, às 19h. Em discussão, em votação. Em discussão, em votação. Vereador Iantes, seu voto, por gentileza. Vereador Vanderlei, seu voto, por gentileza. Vereador Vanderlei, seu voto. Por favor. Obrigado. Registrado por problemas do sistema, opa, voto favorado, vereador Vanderlei, Paulo de Oliveira. Encerrada a votação. Aprovada a diretoria legislativa para providências. Temos, apenas em destaque para discussão, o requerimento 45 de autoria do vereador Ivan Nats, foi destacado pelo vereador Vanderlei para discussão. Os demais requerimentos não estão destacados. Alguma alteração? Então, em votação englobada, os requerimentos não destacados. Agora a votação englobada dos não destacados. E aí temos ainda a discussão do requerimento 45. Solicito o voto do vereador Vanderlei. Continua com problema, vereador? Ok, deu certo. Encerrada a votação. Aprovados a diretoria legislativa para providências. Em discussão, o requerimento 45 de autoria do vereador Ivan Nats, votos de congratulações e agradecimento ao doutor César Augusto Wolf, pelo período que atuou como presidente da OAB de Blumenau nos anos de 2007 a 2015. Vereador Vanderlei, vossa excelência, dispõe do tempo de até 3 minutos. Presidente, vereadores, senhoras e senhores, pena que o tempo é de 3 minutos. Primeiro eu quero dizer que o requerimento de voto de congratulações do vereador Ivan Nats, ele não é muito recomendável. Primeiro porque, na minha opinião, o ex-presidente da OAB demonstrou numa organização, vereador César Sim, que deveria ser altamente transparente e democrática. Nada democrática. O César, por muitas vezes, e eu sou advogado, vereador Ivan Nats é advogado, vossa excelência é advogado, por muitas vezes ele tomou posicionamento contra o Poder Legislativo e sequer teve a sensibilidade de convidar os membros do Poder Legislativo para participar dos debates lá dentro da OAB. várias vezes. E para piorar a situação, senhores vereadores, não é um advogado que não conhece o Poder Legislativo. O César foi, por alguns anos, cargo comissionado nesta casa. César Augusto Wolf, ele, as ações dele. Todo respeito à família Wolf, ao pai, ao Caio, que presta um belíssimo serviço. Mas o César precisava de um puxão de orelha. E como dizem, o tempo é o senhor da verdade, o tempo nos dá a oportunidade de fazer isto. No momento de discussão em uma questão ligada à Câmara de Vereadores, o César, enquanto advogado, ajudou a mentir para a sociedade, dizendo que a Câmara de Vereadores consumia 5% do orçamento do município. Mentiu. Ajudou a mentir para a sociedade. Efetivamente, a Câmara de Vereadores pode usar, constitucionalmente, 5% da receita corrente líquida, que representa, mais ou menos, 1,2% da receita do município. E aí nos coloca numa situação constrangedora. Saiu da Câmara enquanto cargo comissionado, deu uma rodada, hoje é cargo comissionado na FURB, a serviço do Natel. Junto com o Natel, veio para esta tribuna e mentiu sobre, permitiu que o reitor Natel viesse para esta tribuna, mentir sobre as dificuldades financeiras da FURB. E permitiu e permite, está permitindo, com que o reitor Natel ataque direito de trabalhadores e prejudique, inclusive, a imagem da FURB para o externo. Por isso eu disse que o tempo é curto. Por estas e todas as outras razões que eu me resguardo ao direito de discutir num momento próprio, é que eu não recomendo a aprovação de votos e congratulações a este ex-servidor desta Casa, que ousou comer neste prato e depois cuspir neste prato, e que ousa, neste momento, prejudicar a própria estrutura da FURB e a nós, vereadores, em alguns momentos da história. Por isso, vereador Ivan, lamento, mas eu não posso votar favorável a este requerimento. Vou dar aqui a resposta oficial, com o meu voto não, a estas ações do César, que pessoalmente é meu amigo, mas, politicamente, ele não compreendeu ainda qual é o papel que cumpre na condição de OAB e se curva a algumas estruturas na cidade que tentam dominar também a OAB. Em discussão? Em encaminhamento de votação? Em discussão, vereador Ivan Nats. Dispõe do tempo de até três minutos. Colegas vereadores, eu já travei, dentro da OAB, diversos debates com decisões internas da direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não está aqui, em jogo, as posições políticas do doutor César Wolf. O que está em jogo aqui, e o reconhecimento que a Câmara tem que fazer, é pela atuação dele como representante dos advogados, junto à classe de advogados. O César, enquanto presidente da OAB, soube representar a categoria com muita maestria, sempre esteve ao lado dos advogados, sempre esteve com a porta aberta para atender aqueles que precisavam da OAB, de uma forma ou de outra, que, vereador César, sim, nós dois, como advogados militantes desse município, sabemos que o relacionamento cliente-advogado, às vezes, precisa da intervenção da OAB. É um trabalho voluntário, é uma dedicação, muitas vezes, de horas e horas, sem nenhuma remuneração financeira. E é o reconhecimento pela luta, pela construção da nossa penitenciária, da nova penitenciária, é na luta pelas qualidades de atendimento do advogado dentro do fórum, porque melhorou muito o nosso atendimento dentro do fórum. Hoje nós temos um espaço digno para fazer até umas petições de urgência, para atender um cliente. É pela estrutura que se permitiu fazer nesses anos, é pela nova sede, porque a OAB, de Blumenau, tem uma sede extraordinária, talvez um dos melhores auditórios da região do Vale do Itajaí. Uma sede que pode servir muito bem os advogados. E pela representação, pela forma como o César Wolf se postou e se comportou diante da magistratura, na defesa do advogado. Ele foi, sim, um baluarte defensor da categoria por todos esses anos. E é como forma de reconhecimento por esse trabalho, por essa dedicação, por esse compromisso, que a Câmara de Vereadores deve, sim, referendá-lo com essa singela homenagem. Nós sabemos o quanto é difícil para um representante de categoria fazer o seu mistério, representar os seus colegas. E o César Wolf fez isso com muita maestria. Tenho com ele as minhas diferenças partidárias. Mas, como representante da OAB, o César Wolf cumpriu dignamente o seu trabalho, por isso vai ter meu voto, sim, com muito louvor. Muito obrigado. Encaminhamento de votação, vereador... Alguém mais deseja discutir, não? Encaminhamento de votação, vereador Jefferson Forrest, pela bancada do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tomo a liberdade de encaminhar a nossa bancada, vereador Vanderlei, eu não tenho nada pessoal quanto o professor César, que foi meu professor de direito constitucional. Estimpo por ele, tenho uma boa relação com ele. Mas, senhores, eu vou votar, encaminho a bancada a votar contra, vereador Ivanates, por alguns fatos aqui que eu quero relatar a vossa excelência. Quantas vezes não vimos o professor César avocar um pensamento e defender uma posição sem consultar os advogados. Foi assim os diversos posicionamentos tomados por ele diante da liderança da Ordem dos Advogados do Brasil na sessão do Blumenau. Diversas vezes, vereador Ivanates. Tanto que essas são as diversas críticas. E agora, senhores, quantas vezes vimos o presidente da OAB atacar a Câmara de Vereadores? Pelo número de cargos comissionados, pelo subsídio dos vereadores, pelas discussões que estavam aqui, inclusive, sobre o controle e constitucionalidade exercido pela Comissão de Constituição e Justiça. E atacar pelas redes sociais. Diversas vezes. Nunca vi, nunca vi ter o mesmo ímpeto para criticar os posicionamentos, os equívocos e os erros do governo Napoleão Bernardes. Nunca vi. Nunca. Nunca teve a mesma coragem que tinha para atacar a Câmara de Vereadores para fazer uma simples crítica ao governo municipal. Nunca teve. Nunca teve. Por isso, encaminho o voto da nossa bancada, voto contra, acho que, quanto o presidente da OAB, não merece. encaminhamento de votação. Em votação. a Câmara de Vereadores para o governo que tinha entrastشado em conta das apaias de Encerrada a votação. Aprovado. E a diretoria legislativa para providências. Justificativa de voto? Obrigado. Obrigado. Senhores vereadores, em votação, em discussão e votação à redação final da emenda à lei orgânica número 80 de autoria do vereador Robinho e outros que altera a redação do inciso 3 do artigo 27 da lei orgânica do município de Blumenau, nos termos do artigo 125 do regimento interno. Em discussão, em votação. Redação final. Encerrada a votação, promulgada e publique-se. Senhores vereadores, talvez a título de esclarecimento, e aí como informe da presidência, eu acho que é importante deixar claro, e houve talvez uma manifestação nos meios de comunicação que está tramitando algum projeto do aumento salarial dos vereadores. Não existe nenhum projeto, acho que é importante esclarecer para a comunidade, não existe nenhum projeto tramitando na Câmara de Vereadores em relação ao aumento salarial ou que nem é salário e é subsídio dos senhores vereadores até esse momento, a nossa legislação determina que nós até junho discutamos e votemos o subsídio da próxima legislatura. Isso é legislação, nós temos que cumprir, temos que fazê-la sob pena inclusive de omissão. Então é um debate que nós temos que fazer, mas é importante deixar claro isto para a comunidade. Então não tem nenhuma proposta, apesar de que uma bancada já se manifestou, a bancada do PT através do seu líder, o vereador Adriano, contrário ao aumento, a manutenção do subsídio, mas não há nenhuma discussão, nenhum projeto tramitando. Só para esclarecimento, os vereadores falaram desse tema porque ele está efetivamente na pauta, mas ninguém apresentou nenhuma proposta até o momento. Então a mesa diretora deve se reunir, ouvir os vereadores, ouvir as propostas dos senhores vereadores e aí sim elaborar as propostas e claro, quando as propostas ocorrerem, vamos dar toda a publicidade dentro do nosso protocolo regimental aqui para a população. Ouço, já na sequência, pela ordem, o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Presidente, eu quero, pela ordem, desculpem, mas eu quero lamentar a forma equivocada como alguns trataram esse assunto e que colocaram todos no mesmo saco por desinformação do funcionamento do Poder Legislativo. Eu acabei, através da minha assessoria, recebendo alguns releases aí de comentários e, infelizmente, quem passou essa informação para fora? Ou de má fé ou por desconhecimento passou essa informação errônea. Nós tivemos uma reunião de vereadores aqui na Sala dos Fundos, tivemos uma conversa sobre as pautas obrigatórias da Câmara nesse período. Dentre as pautas obrigatórias que precisa tomar uma decisão ou não, está essa situação dos subsídios e, infelizmente, passaram para a cidade de Blumenau de que os vereadores iam tomar, estavam discutindo e iriam tomar essa informação. Então, com toda a independência que o meu mandato me dá, não só a bancada, mas com toda a independência que o meu mandato me dá, na condição de quinto mandato nesta casa, eu quero repudiar, repudiar de público quem passou esta informação para a população e nos colocou numa situação constrangedora. Fui instado, pessoalmente, por várias pessoas e tive que fazer esclarecimento. Ao invés de estarmos cuidando de outras questões importantes para a cidade de Blumenau, acabamos tendo que perder tempo, aqui é perder tempo, dando esclarecimentos por essa situação que foi colocada inadvertidamente por alguns para o externo. Então, eu quero fazer esse registro em nome do meu mandato. Obrigado, vereador Vanderlei. Ouço também pela ordem, vereador Zeca Bombeiro. Eu, como presidente municipal do Solidariedade, venho aqui me manifestar também igual ao PT pela manutenção, certo? Pela manutenção e, sim, dizer que também sou contra qualquer tipo de reajuste de aumento, até porque, como o Vanderlei muito bem falou, se nós abrirmos agora todos os releases ali, inclusive o WhatsApp já me mandando e quatro, cinco pessoas já me questionando também igual ao Vanderlei. E quero dizer que o Solidariedade é contra qualquer tipo de reajuste nessa cidade e que também sou a favor da manutenção do mesmo. Quero complementar o meu esclarecimento, até para os senhores vereadores terem conhecimento, quando eu fui questionado pelos meios de comunicação, vereador Vanderlei, eu mencionei exatamente isso que vossa excelência colocou, de que era uma pauta obrigatória. Não tinha como nós fugirmos dela, mas a pauta é necessária de ser discutida e vai ser votada. Mas quero esclarecer a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, de que nós, como todos os projetos, propostas que tramitam aqui, existem todos os releases feitos pela nossa assessoria jurídica, são divulgados nos meios de comunicação e vai continuar sendo feito e, em nenhum momento, será feito a toque de caixa e, em nenhum momento, será feito no mesmo dia. Então, acho que todos podem ficar tranquilos que essa Casa Legislativa tem consciência e tranquilidade em relação a esse debate aqui. Então, não há nenhum projeto tramitando. Pode ser que ele entre no mês que vem, pode ser que ele entre no outro, nós temos até junho para definirmos essa pauta. Então, seria isso. Quero agradecer aos senhores vereadores, mais uma vez, lembrando que temos sessão ordinária no dia 11, às 15 horas. Um bom feriado a todos, aos servidores. Obrigado também a todos os servidores da TVL, da TVL que nos acompanharam até aqui, os servidores da Diretoria Legislativa e os servidores desta Casa. Ainda em tempo, antes do encerramento, ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. A gente quer comunicar à mesa diretora a indicação dos membros das comissões, vereador Adriano Pereira, Comissão de Educação, vereador Jefferson Forst, Comissão de Finanças, vereador Vanderlei, Comissão de Constituição e Justiça. Recebo o seu documento em caminho à Diretoria Legislativa registrado já para providências e às demais que ainda não encaminharam, por gentileza faço um encaminhamento direto à Diretoria Legislativa para que não na semana que vem, mas na outra, possamos iniciar o funcionamento de nossas comissões. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam no plenário, pela TVL e pela internet. E uma boa noite a todos. Nós vamos começar com a Diretoria Legislativa.